A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina, a finalidade desta reunião agora pela manhã, destina a debater os impactos e as violações de direitos humanos da população do norte de Minas Gerais, em especial de dezenas de comunidades tradicionais atingidas com as ações da mineradora suramericana de metais SAM, controlada pela ombra de Holdings, limitada, e a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte, que vamos compreender a nossa audiência pública. Gostaria de lembrar que essa audiência pública, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, ela foi requerida por diversos deputados e deputadas. Deputada Leninha, que vos fala, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Beatriz Serqueira, André de Jesus, o João Vítor Xavier, o deputado Charles Santos, assinaram também esse requerimento para essa audiência. Lembrando que demais deputados também do nosso campo, do nosso bloco, estão conosco também neste enfrentamento, e com certeza essa não será a única audiência. Já houve outras audiências, inclusive, com este tema, na semana passada, na Comissão do Meio Ambiente. Esse tema foi debatido. Outros deputados do Norte de Minas, não muitos, mas alguns, já nos procuraram, colocando que também estarão nesse debate e provavelmente chamarão outras audiências para o ano que vem. Bom, primeiro momento, para tecer algumas considerações, e depois eu passo também, eu vou chamar aqui os convidados. Eu vi que o deputado federal Rogério Corrêa já se encontra, que também tem atuado lá no Congresso Nacional, deputado federal Rogério Corrêa, na CPI de Brumadinho, mas também atento às nossas movimentações daqui em Minas Gerais relacionadas, então, a este empreendimento que a gente vem denunciando desde o ano passado, aliás, há 10 anos, porque é exatamente mais de nove anos que essa empresa vem tentando licenciar esse empreendimento, e, durante todo esse tempo, o que a gente tem feito é várias frentes de luta para fazer os enfrentamentos necessários. Eu gostaria, antes, então, de chamar para, além do deputado federal Rogério Corrêa, que já está aqui, provavelmente outros deputados passarão por aqui também, mas eu queria chamar aqui os representantes da comunidade e dos órgãos do Estado para compor a mesa. Eu queria chamar Luzia Alane Rodrigues, ela não é, é representante da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Adair Pereira de Almeida, Nenzão, representante das Comunidades Tradicionais Gerazeiras do território Vale das Castelas. Queria chamar Orlando dos Santos, atual presidente da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais. Queria chamar Laysa Queiroz Dantas, advogada do coletivo Margarida Alves. Filipe Leonardo Soares Ribeiro, integrante do MAB, o Movimento Atingidos por Barragem. Doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre Stock, defensora pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Sócios Ambientais, da Defensoria de Minas Gerais. André de Lima Andrade, ele é analista ambiental aqui representando o doutor Enio Marcos Brandão do IBAMA, da Superintendência aqui do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis aqui de Minas Gerais. André de Lima Andrade. Queríamos chamar ainda Rodolfo de Oliveira Fernandes, é analista ambiental aqui representando o secretário Germano Luiz Gomes, da SEMAD aqui em Minas Gerais. Queríamos convidar também a Maju, que é do MAM, que está aqui conosco também para vir para a mesa. E registrar diversas presenças, o Frei Gilvanda, da Comissão Pastoral da Terra, o Frei Pedro, que é da região de Salinas, estava aqui, mas está aqui com a gente, está lá, o Frei Pedro e todas as lideranças aqui presentes nesta manhã. Nós temos acompanhado esse debate e a ideia de fazer essa audiência na última semana das atividades daqui do Parlamento estão relacionadas a uma preocupação em que, junto com os movimentos, com a CPT, com o pessoal lá do Vale das Cancelas, a gente, na semana passada, semana retrasada, os processos de licenciamento estavam em curso, aí aconteceram dois fatos que fizessem com que a gente chegasse aqui hoje. Primeiro, estava previsto, segundo as informações que nós tínhamos, que a audiência pública com o povo tradicional do lugar estaria marcada para janeiro. Isso é comum dos grandes empreendimentos colocarem audiências públicas de consulta, de envolvimento do povo no período do recesso natalino, do recesso parlamentar, do recesso do judiciário. Então, estava previsto já uma audiência e, em uma das reuniões, nós questionamos essa data, porque a gente já teve outros empreendimentos no Norte de Minas, no caso de Riacho dos Machados, a mineradora lá do ouro, lá canadense, que marcou as audiências justamente no dia 27, 28, 29 de dezembro, no período que tinha muita desmobilização, e essas datas para a gente sempre foram as datas mais difíceis, não só de mobilizar, mas principalmente o Ministério Público, nosso parceiro, Defensoria Pública e os órgãos de defesa dos direitos humanos. E aí a gente conseguiu, pelo menos até então, retardar essa audiência. Um outro fator que tem nos deixado preocupados, de fato, é a presença dos representantes da empresa na região. Semana passada, eu particularmente fui procurada, eu sei que muitos aqui lideranças também já foram procuradas pela empresa, e o nosso acordo até então é que a gente quer alinhar o nosso posicionamento com relação aos processos que nós devemos enfrentar pela frente. Isso mostra também que, depois do governador Zema assinar um protocolo de intenções, e a gente teve acesso a esse protocolo semana passada, e há pontos completamente absurdos do ponto de vista de uma gestão que pensa numa região em que luta pela água, e que a gente sabe, a gente já falou aqui nessa casa, só quem carrega lata de água na cabeça, só quem fica três, quatro, cinco dias sem água em casa, sabe o valor que tem a água para nós do semiárido. Sabe o valor e a riqueza que nós temos, a pouca riqueza que nós temos lá na região, e que a gente não quer água para o negócio, nós queremos é para beber, é para dar os bichos, é para molhar as plantas, é para ter comida. Não queremos água para outro fim, portanto, a nossa água, que está em disputa no momento, nós estamos aqui falando que não queremos que esse recurso seja utilizado para empurrar minério para a Bahia. E não queremos, numa região, um empreendimento que ponha em risco, pensando em Gramagol, principalmente, uma cidade turística. O maior presépio, a céu aberto, está na região. Um turismo religioso, um turismo também associado às cachoeiras belíssimas. Há um patrimônio, inclusive, das pessoas do lugar, ver esse patrimônio ser ameaçado por um empreendimento que, na nossa avaliação, é um projeto de morte, que não significa vida para o lugar. E que nós queremos fazer o debate de outro modelo de desenvolvimento, de outras formas de trazer emprego e renda para aquela região que não seja a construção do maior mineroduto do Brasil, de construção de barragens para ser utilizada também na atividade minerária. Vai ser o segundo maior mineroduto do mundo pelo projeto que nós havíamos acompanhado. Isso com a chancela do governador. Isso o governador apresentou aqui na Assembleia Fiscaliza, que o maior empreendimento, o maior investimento do governo do Estado para o Norte de Minas será essa barragem. E isso nós falamos que a gente não quer. Não é esse tipo de investimento, não é esse empreendimento. Além disso, construir a maior barragem de rejeito do país no território onde tem populações tradicionais. E nós sabemos que o povo sempre esteve lá, sempre viveu lá. E de lá o povo tirou seu sustento, sua vida. E de lá o povo ensinou a gente também a conviver com o semiárido, com a seca, com a região. É um povo de sabedoria, é um povo que é lutador e é um povo que merece a consideração do governo em rever esse projeto. Não podemos esquecer que 25 de janeiro próximo, de 2020, vai fazer um ano do crime da Vale em Brumadinho. E todos nós aqui nessa casa e também lá no Congresso Federal, o deputado Rogério tem atuação firme na CPI lá de Brumadinho. Aqui o deputado André, que então relatou, Beatriz Serqueira também da comissão, sabe de que nós estamos falando. Nós estamos querendo reafirmar que o nosso modelo de desenvolvimento não pode ser baseado na economia minerária. Que a mineração seja a única solução de desenvolvimento para esse Estado. E na região nós precisamos, de fato, cada vez mais reafirmar. Não queremos que crimes como Brumadinho e Mariana se repitam. Nós já sabemos o que acontece quando essas empresas chegam. Nós sabemos o interesse do capital internacional nos nossos recursos naturais. E apesar do projeto de lei que votamos nessa casa, mar de lama nunca mais, nós ainda estamos sendo surpreendidos. Hoje, por exemplo, na CEMAD está votando, vai votar o projeto de alteamento da barragem lá de Conceição do Mato Dentro. Então, depois de tanta luta, depois de tanta movimentação, é como se nada estivesse acontecendo em Minas Gerais. Como se nenhuma comunidade estivesse sendo ameaçada e nenhuma família estivesse ainda a mecer no esquecimento dessas grandes empresas. Por isso, nesta manhã, a gente quer aqui fazer essa audiência entendendo que vai sair daqui requerimentos importantes para seguirmos lutando, para seguirmos travando o diálogo na perspectiva de suspensão desse empreendimento na região. Então, todos e todas, bem-vindos nesta manhã. E eu passo para tecer as considerações finais, iniciais. Porque depois nós vamos ouvir o povo, além dos convidados, a gente vai fazer a fila do povo. Os que não vierem aqui para a mesa falar terão a oportunidade de usar o microfone que está ali para poder também fazer o seu pronunciamento aqui nesta manhã. Eu gostaria, então, de passar para a deputada Beatriz Serqueira, para fazer suas considerações iniciais. Depois, o deputado Rogério Correia. Bom dia. Bom dia. Deputada Leninha, presidenta da nossa comissão, também um bom dia a toda a mesa de convidados, aos movimentos sociais, a todos nós que fazemos essa árdua luta contra esse poder econômico e político que é a mineração no nosso Estado. E parece que dois crimes, mais quase 300 mortos, duas bacias comprometidas, ainda não foram suficientes para que nós tenhamos interrompido esse ciclo de implantação da mineração no nosso Estado. Então, eu acho fundamental a nossa audiência de hoje. deputada Leninha resgatou. Nós faremos encaminhamentos de modo que nós nos somemos, pelo menos é o caso das deputadas que estão aqui, na luta contra a mineração. A gente, às vezes, fica com o pudor de ver como será, vamos ver. Não, é contra a mineração. Nós não precisamos da mineração nos nossos territórios. Nós não precisamos de quem retire a nossa água, destrua o nosso modo de vida, jogue comunidade contra comunidade, porque é tudo isso que as mineradoras fazem. Elas vão para os nossos territórios, exploram a nossa terra, tiram a nossa água e não devolvem nada, absolutamente nada, no desenvolvimento da região. Fazem a chantagem pelo emprego, que são empregos precários, temporários e que não valem o custo que a região paga para ter a exploração por uma mineradora. Se o Estado for sério, ele vai investir na agricultura familiar, ele vai investir nos nossos modos de vida que resultam numa economia solidária, numa economia mais coletiva. E acho que essa é a nossa tarefa. Eu só gostaria de lembrar que, quando nós fazemos este debate contra esse modo predatório e destrutivo de mineração, nós temos mais um adversário a enfrentar, que é o próprio governador do Estado. Este empreendimento foi defendido pelo governo de Minas aqui na Assembleia Legislativa, neste auditório, quando os secretários vieram prestar contas e serem sabatinados pelos deputados e deputadas durante o Assembleia Fiscaliza. Este empreendimento fez parte do PowerPoint apresentado pelo governo do Estado como algo positivo. Então, nós precisamos incluir naqueles que nós temos que enfrentar e, muitas vezes, denunciar o governador do Estado, que daqui a pouco estará aqui na Assembleia Legislativa recebendo o resultado exatamente desse processo de fiscalização da Assembleia. Quando nós não falamos do governador do Estado, nós corremos o risco de ver matérias como essas que saiu no jornal de hoje, dizendo de uma aprovação de 57% da população. população aprova mesmo um governador que é a favor desse modelo predatório de mineração, um governador que não tem política de geração de emprego, um governador que não cuida das nossas nascentes, que não cuida da nossa água. Eu imagino que não. Mas, como a população, muitas vezes, não tem acesso a essas informações de como o governador tem se comportado em relação à mineração, eu me recordo, deputada Leninha, quando da nossa posse aqui na Assembleia Legislativa, o governador estava tão preocupado em dar ordens ao que os deputados deveriam fazer, que, em todo o seu discurso, ele sequer citou o crime da Vale em Brumadinho, que tinha acontecido cinco, seis dias antes da nossa posse aqui na Assembleia Legislativa. Um crime que chocou o mundo e trouxe uma solidariedade internacional. Mas o governador do Estado, preocupado com outras agendas, não se incomodou em colocar na agenda política do início da legislatura a sua mensagem sobre o crime da Vale, cometido no dia 25 de janeiro, com assassinato de 272 pessoas. Acho que a nossa tarefa é enorme, porque nós estamos enfrentando poder político, poder econômico, mídia corporativa, mas nós estamos aqui exatamente para isso. É para isso que nós temos mandatos populares, a serviço da luta do povo e da justiça social. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos comprometendo para continuar a fazer essa luta e fazer as denúncias até que cessem essa forma predatória de explorar os nossos territórios, destruir o nosso modo de vida e, muitas vezes, matar o nosso povo, como são os dois crimes em 2015 e 2019, onde a Vale é protagonista desse assassinato. Então, vamos aos nossos trabalhos para que nós possamos dar sequência, em 2020, a essa luta que nós já estamos fazendo em 2019. Obrigada. Obrigada, Beatriz Sergueira. Vamos passar, então, para as considerações iniciais, o deputado federal Rogério Corrêa. Bem, deputada Leninha, primeiro, parabenizar a você, deputada Beatriz Sergueira, cumprimentá-las e parabenizar pela realização desta audiência pública, um tema que também estamos atentos a ele lá em Brasília. Eu estou aqui resgatando a memória desse processo, deputada Leninha. Em 2014, no 9 de abril, nós fizemos uma audiência aqui na Assembleia Legislativa, eu era deputado estadual à época, já tratando desse assunto. Estavam presentes também o Ministério Público, a Defensoria Pública, você mesmo que estava aqui? Acho que sim. E também o Ministério Público, várias pessoas, Nenzão, estou vendo aqui também, Freijo Wander, CPT, Alexandre. Então, vários que estão aqui presentes vão se recordar disso. O ex-governador, hoje senador Antônio Anastasia, deu o pontapé inicial desse procedimento. Ele fez um decreto desapropriando terrenos para passar o mineroduto, imagina, nas cidades de Grão Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Novo Horizonte, Salinas, Taiubeiras, Curral de Dentro, Berizal e Águas Vermelhas. E depois, dali, ele vai para a Bahia e esse mineroduto vai terminar lá em Ilhéus, o Porto de Ilhéus. Esse é o projeto. A barragem é para colocar um bilhão de metros cúbicos de rejeito. Imagina, um bilhão. Brumadinho foi devastada com 13 milhões de metros cúbicos, se eu não me engano. Dez, mais ou menos 10 milhões de metros cúbicos. Mariana foram 23 milhões, se eu não me engano. 59, se a minha memória está... 59 milhões de metros cúbicos. E lá é o maior projeto da América Latina, um bilhão de metros cúbicos de rejeito. E a forma é através de um mineroduto. Então, vão fazer a mineração, colocar esse rejeito, repito, de um bilhão de metros cúbicos, e vão levar o minério via mineroduto, água. Bem, a Sã Mineradora diz que vai fazer lá uma enorme barragem também para a água, através do rio Vacarias. E a gente conhece o rio Vacarias. Será que ele consegue armazenar tanta água? Não é um rio tão grande. Lenininha conhece bem lá. E eles vão fazer uma barragem do rio Vacarias, diz eles. Mas, ele já tem a outorga para 50 milhões de metros cúbicos de água em Irapé. O projeto deles inicial era com a água de Irapé, para tirar 50 milhões de metros cúbicos ao ano de Irapé. Montes Claros precisa, ao ano, de 30 milhões de metros cúbicos de água. É o que Montes Claros precisa. E eles querem tirar, nesse mineroduto, 50 milhões de metros cúbicos. E ele tem essa outorga em Irapé. Então, eu não acredito que eles vão fazer essa barragem de Vacarias, como eles falam. Eles vão utilizar a água de Irapé. Isso era o projeto inicial. Lenininha, além do Anastasia ter feito essa desapropriação, no governo do PT, do Pimentel, isso foi barrado, isso não andou. E a Sã agora retoma isso com o Zema. Durante o governo do Pimentel, nós fizemos o debate, e a Secretaria do Meio Ambiente, etc., não permitimos que fosse à frente esse projeto. Eles retomam o mesmo assunto agora, dizendo que vai ser a salvação do norte mesmo. Olha, como salvação? É uma região que já não temos um índice de água suficiente para a região. Ainda vamos desperdiçar, levando minério, para o lucro da empresa. Essas empresas que exportam minério, sequer pagam imposto em Minas, vocês sabem disso, por causa da Lei Candir, que foi na época de Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves. Pararam de pagar imposto. Então, sequer eles pagam imposto para o Estado, ICMS. A União deve à Minas 135 bilhões, porque o que é exportado ficou isento de pagar imposto. Então, a dívida é enorme com Minas. Minas hoje é um Estado falido, eu sempre digo isso. Não é por causa do número de escolas, polícias, centro de saúde, como o Zema acha, o governador. Ele acha que, enxugando, prejudicando o povo no serviço público, é que ele vai fazer economia para o Estado. Por que ele não cobra dessas mineradoras? Não vai em Brasília para a gente aprovar a Lei Candir, que os deputados não querem aprovar, por causa de pressão das empreiteiras, das mineradoras. Isso não aprova lá. Está lá o projeto que nós fizemos de Brumadinho. Então, esse é o projeto que a SAM mineradora quer fazer lá. Já existe a desapropriação. E o IBAMA, o Lenício é importante, Bia, o IBAMA, ele deu bomba, ele não permitiu que esse projeto fosse feito no início. Aí eles modificaram o projeto e separaram a parte de licenciamento ambiental para vir para Minas e o mineroduto em Brasília, no IBAMA. Nós estamos forçando lá que o IBAMA não conceda esse mineroduto. É tirar a água de uma região carente de água para levar minério. E o licenciamento está aqui em Minas. Uma luta que nós estamos fazendo também, e a nossa CPI de Brumadinho analisou este caso, é levar todo o procedimento para o IBAMA, para que não seja conseguido. Ele tem que ser visto globalmente. Eles são tão cara de pau que eles falam o seguinte, não, uma coisa é a construção da barragem, a outra é o mineroduto. O mineroduto independe da barragem. Mentira, por que vai fazer mineroduto sem barragem? Então é óbvio que um é vinculado ao outro. Fizeram isso para separar, para tentar aprovar no IBAMA e aprovar o licenciamento aqui. Bem, para terminar, nós colocamos isso na nossa CPI de Brumadinho, lá na Câmara Federal. Vocês lembram que nós fizemos uma audiência aqui? Muitos devem ter vindo. Nós fizemos uma audiência aqui que tinha mil pessoas que vieram de todos os cantos do Estado para fazer sugestão para o relatório final da nossa CPI. E o Nenzão, em nome de vocês, trouxe a denúncia, falou muito bem no dia, apresentou a denúncia em relação a isso, e nós incluímos no relatório. Então a denúncia está no relatório, e no relatório solicitando ao IBAMA para não fazer a concessão do mineroduto e a secretaria daqui do Memento não fazer o licenciamento ambiental. Então isso está no relatório, já foi ao Ministério Público, o Ministério Público também está atento. E eu conversei pessoalmente com o doutor Toné, que é o procurador aqui de Minas, do Ministério Público, e ele repassou isso para os procuradores da área de meio ambiente, que já entraram e ganharam na justiça a interrupção de todo o procedimento. Mas fiquemos atentos, porque é muito dinheiro. E quando juntas Zema e Bolsonaro para atacar o meio ambiente, ninguém aguenta. Um presidente igual o Bolsonaro, que quer permitir mineração na Amazônia, ele não tem o menor cuidado com as pessoas, com o meio ambiente. Um presidente que ataca uma menina de 16 anos e chama ela de pirralha, porque ela defende o meio ambiente. Imagina, um presidente que não respeita nem quem organiza hoje uma luta ambiental, como essa menina faz, a sueca. Greta, não é? Como ela faz lá. E o presidente briga com ela. Uma menina de 16 anos, que clama pela questão ambiental no mundo, ganhou a personalidade do ano da revista Time, e o Bolsonaro briga com ela. Com um aliado como o Zema, querendo a todo custo implantar isso. Então, pessoal, fiquemos na luta. É muito importante, seria importante também, Leninha, marcarmos uma ida nossa no Ministério Público, para que a gente possa saber como é que está o andamento disso e ver o que a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa podem fazer junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, para a gente não permitir essa barragem horrorosa. Imagina o que vai ser essa barragem de um bilhão de metros cúbicos lá perto do Vale das Cancelas. É em frente ao Vale das Cancelas. É ali, naquele lado de lá, em frente ao Vale das Cancelas, que eles querem fazer e colocar um bilhão de metros cúbicos de rejeito. Eu termino dizendo que a saúde das pessoas, nós estivemos em Brumadinho, foi anteontem, não é, Bia? Sexta-feira. Quinta, é sexta-feira. Nós estivemos lá para fazer a entrega do relatório. Eu, a Bia, o André foi também. Então, nós entregamos os dois relatórios para o povo em Brumadinho. Hoje está aqui, na manchete nos jornais, que tem uma barragem quase se rompendo, aqui em Nova Lima. O que inundaria o distrito de macacos todo, que é uma região também belíssima, que hoje está lá, coitado do pessoal, não tem mais turismo, não tem nada por causa dessa barragem trincada. Então, essas barragens são extremamente perigosas. Se eles querem fazer mineração, que o façam com outra tecnologia, não desperdiçando água, matando o meio ambiente, matando pessoas. Você pode minerar de outra forma, mas eles falam, mas aí é mais caro, ou seja, vale só o lucro. A Vale só pensa em lucro, a Sam só pensa em lucro, e a exportação de minério só pensa em lucro. Eles não fazem uma indústria a partir daí, não transformam o minério em aço, mandam tudo lá para fora, depois a gente compra o aço muito mais caro para o Brasil. Então, nós estamos vivendo apenas para mandar para fora aquilo que é a riqueza do nosso país. E nós estamos, incluindo, com um projeto de lei na Câmara Federal, solicitando agora um plebiscito para a reestatização da Vale. Porque nós não podemos ter uma mineração predatória apenas para lucro das grandes empresas, sem pensar estrategicamente o que é o nosso país. Então, olha, nós estamos com vocês, vamos barrar esse projeto. Nós conseguimos barrar até agora, a luta começou em 2014, para barrar esse projeto, e vamos agora com as nossas deputadas aqui, a Câmara Federal, estar junto com vocês. Parabéns pela luta, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Leninha. Pois não? Eu vou ter que sair, eu estou indo para Brasília. Hoje tem lá um projeto de lei, que é um daqueles projetos que nós apreentamos de segurança da barragem, que vai ser votado hoje. Então, a sessão lá começa às 16 horas. Meu voo é agora meio-dia e 15, então eu vou pedir licença para vocês de não poder ficar, mas as deputadas me repassam o que precisar da reunião para a gente caminhar em Brasília. Está bom? Obrigado. Obrigada. A gente agradece, então, a presença do deputado federal Rogério Correia. E, mais uma vez, sabemos do seu compromisso, da sua luta conosco, povos tradicionais, comunidades ali da região de Gamaguel, Vale das Cancelas e toda a região. Obrigada pela presença dele e seguimos aí na nossa audiência. O pessoal da mística, enquanto o pessoal da mística se prepara, uma mística breve que vai ter, a gente queria falar para vocês algumas ausências justificadas do Ministério Público. Por exemplo, nós estamos falando que o doutor Helder tinha uma missão hoje lá no Espírito Santo, o doutor Afonso está cuidando das ações lá de Feresburgo, o doutor Edmundo também está com outra diligência, e a gente não conseguiu, então, a presença nessa audiência, mas eles mandaram as considerações, colocando a justificativa de ausência, e que o Ministério Público está à disposição para seguir na luta. A gente também tinha recebido que o Ministério Público, se não me engano, e a Defessoria, tem que procurar aqui, já tinha entrado com... Não, o Ministério Público, tinha entrado já com a ação ajuizando o pedido de cancelamento do licenciamento do empreendimento. Então, a gente tem movimento de todos os lados, e eu acho que, na medida que as pessoas, os movimentos e organizações forem falando, as pessoas também vão atualizando como é que está a movimentação em defesa das comunidades tradicionais e da região do Vale das Cancelas. Queria registrar a presença de Marilene Faustino, aqui da FETAENG, da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Marilene, poderia vir para a mesa aqui? Marilene Faustino? Isso, então, a gente passa para o pessoal da mística. É uma mística rápida. Poderiam já... Então, precisa de microfone aí? Não. Vamos lá. fazer visita técnico da comissão, né? Não pode provar. Mineração, aqui não. Não. Mineração, aqui não. É um projeto que pode maquetar para se arrumar a barragem do Vale. É um projeto que tem que passar. É um projeto que pode fazer visita com as águas. É um projeto que tem que ver. A gente não tem o microfone, sai. Recebemos também um comunicado do doutor Daniel Piovenelli, promotor de justiça, que chegou também a uma justificativa por escrito. Nós, então, vamos dar início à fala dos convidados e nós vamos ouvir primeiro, pela ordem que nós estabelecemos aqui com as organizações e movimentos, nós vamos ouvir primeiro o Nenzão, logo em seguida... Só pegar minha ordem aqui. Primeiro o Nenzão e depois a Luzia Alane, da Comissão Pastoral da Terra. Tanto faz. Você pode falar daí mesmo. Pode falar aqui mesmo. É ruim, não é? Fica melhor? Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da deputada Leninha, todos os companheiros do movimento social, os geraizeiros e geraizeiras lá do Vale das Cancelas, que vieram aqui hoje denunciar mais esse crime de atentado contra a vida em Minas Gerais. Meu nome é Adair Pereira de Almeida, eu sou geraizeiro lá do Vale das Cancelas, e a gente atua na militância pelo território geraizeiro. Nós começamos a debater esse projeto de morte da Sul-Americana de Metais. Desde 2010, a gente vem enfrentando as audiências e discutindo e posicionando contra esse empreendimento. Nós, geraizeiros, enfrentamos uma luta para reconhecimento da nossa identidade étnica e cultural. Nós lutamos para que o Estado de Minas, essa Casa Assembleia Legislativa, votasse uma lei que garantisse o direito da população tradicional ao território livre, onde que essas comunidades pudessem ter o título desse território. E desenvolver políticas de desenvolvimento sustentável, projeto que gera vida, alimentos sem agrotóxicos. Nosso povo já tem uma cultura de plantar os quintais agroecológicos. Nós temos um posicionamento de criar o gado no cerrado, de tratar as doenças do gado com plantas medicinais, plantas nativas. A carne saudável é a carne de um boi geraizeiro. Então, nós produzimos vida lá, além de preservar as nascentes no semiárido mineiro. Nós plantamos água. Nós fizemos uma retomada lá, que se chama acampamento Avilmar. Mas para que vocês querem estando de terra? Para produzir água. E nós estamos produzindo água lá no acampamento Avilmar, na fazenda Buriti Pequeno, São Lourenço. Essa fazenda tem 5.450 hectares, que está sendo grilada por uma empresa de bandidos, que é uma tal de floresta de empreendimento, ligado ao povo da floresta Minas. E nós vemos que o Estado brasileiro, o Estado de Minas, ele sempre foi omisso à questão fundiária da região. Nunca quis devolver essas terras ao povo geraizeiro, mesmo os contratos de arrendamento, que eles pegaram as nossas terras e falaram que era devoluta e entregou na mão das empresas para destruir o Cerrado, destruir as nascentes, jogar veneno no nosso povo. Então, nós perdemos muita gente com veneno. Nós perdemos muita gente. e isso é muito triste. Meu pai e minha mãe, cometidos por um câncer, que matou eles, eles gritaram até morrer, de dor. E isso é muito triste. E, assim, nós vamos perdendo os filhos que nascem e vão embora do território para conseguir um emprego fora, porque o emprego da monocultura de eucalipto não serve para nós, porque ele é esse cavalcatra, ele escraviza o povo com salário merreca, com má condição de trabalho. E aí as empresas ficam assim, de olho no governador que vai entrar, se ele é corrupto, se ele é picareta mais do que os outros. Entendeu? E agora nós estamos vendo que esse governo novo não está sendo diferente dos outros que cometeram os mesmos crimes no passado, contra uma nação, contra o povo. A gente esperava que um governo que propõe uma nova política, que ele pudesse apoiar o povo do Estado que ele governa. Mas ele tem interesse particular. Ele só pensa em dinheiro fácil, em dinheiro do crime organizado, porque, em Minas Gerais, essa questão da mineração é um crime organizado que se instalou. E instalou de uma forma, maneira que não tem governo de esquerda nem de direita que muda essa coisa, que muda esse sistema. A gente vê aí que um secretário que validou a barragem do córrego do feijão continua no governo em vez de estar na cadeia. Continua no governo um cara desse. Tinha que estar preso. porque, se fosse eu que tivesse matado alguém, eu estava preso. Porque, se você facilita a morte das pessoas, você não lê nada a respeito do empreendimento, só assina, só dá as canetadas, e mesmo que fale, esse projeto da Sul-Americana de Metais, nós, geraizeiros, nós entendemos como um projeto de morte. Por que ele é um projeto de morte? Porque ele está sendo implantado em uma região semiárida. A cada ano, as chuvas estão menos. Os impactos da monocultura de eucalipto agravou a questão hídrica lá no nosso território. Enxugou o solo. secando os arquiíperos, diminuindo as nascentes. E isso atrapalhou o modo de vida tradicional do geraizeiro que mora na beira dos corregos e dos rios. Nós temos diversos estudos de acadêmicos que estudou aquela região com relação aos impactos. O eucalipto é uma planta que demanda água. Na região que chove bastante, às vezes não faz falta a água que ele consome. Mas, em uma região que chove pouco, a água mal, mal dá para o plantio de eucalipto. Não sobra água para os rios. Não sobra água para as pessoas. Eu, como defensor de direitos humanos, eu me tornei defensor quando eu quis defender o meu povo e fui ameaçado de morte. Essa casa aqui me encaminhou para o programa de proteção, porque a gente posicionou para defender o território. E essa Sul-Americana de Metais quer instalar um empreendimento onde as comunidades são tradicionais, que têm ali um modo de vida, têm os marcos históricos, têm toda a simbologia ali do modo religioso, do modo de lidar com o meio ambiente, de lidar com aquele território. nós temos um modo de criar, nós temos um modo de viver, nós temos nosso grau de parentesco muito forte entre nossas famílias, nossa comunidade. Nós somos ali 73 comunidades tradicionais divididas em três núcleos, o núcleo do Tingui, o núcleo de Josenópolis e o núcleo de Lamarão. A mineração, ela pretende devastar por inteiro o núcleo de Lamarão, com a sua cava, com a barragem do Vacaria, com a barragem de Rejeito, e, além disso, com as linhas de transmissão, com as adutoras de água, com o mineroduto, que nós vimos aí, como que eles são. Eles ficam de olho até eleger dois governadores criminosos, dois governadores que não lê nada, que não sabe nada da história do povo geraizeiro, que não conhece o povo geraizeiro, que não respeita o povo geraizeiro. Esses dois caras estão aí para roubar a dignidade do povo, porque um governador que não lê um projeto e propõe esse projeto de desenvolvimento para o norte de Minas para a região semeada, ou ele não conhece ou ele tem vontade de nos exterminar. Porque, na tese do antropólogo Graziano, fala que a comunidade de São Francisco e Lamarão, ela vai ser exterminada por completo. Nos estudos antropológicos, falam que essa comunidade vai perder o direito do território, de usar seu território, vai perder toda a sua cultura, todo o seu modo de vida e vai, inclusive, perder a identidade. Isso, por si só, já é um crime. Não pode. Mas que governo é esse? Governo é para quem? É para a sociedade? Ou é para o bolso de alguns capitalistas do lado do outro lado do mundo? Em troca de que esse governador está propondo esse mal para nós? O que é que esse governo pensa? O que é que nós fizemos ele de tão mal para ele desejar esse mal para nós lá como uma boa coisa para eles? Será que é bom para o governo exterminar o povo para obter lucros exorbitantes da mineração? Que, para a ICMS, não é, que já é isento. Não paga. As empresas não pagam. A outra coisa é tirar esse povo para jogar para a cidade, para a Freire e o Wander ter lá que está junto do povo nas ocupações urbanas, para defender o povo também que está sendo expulso das ocupações urbanas. A gente a gente vê, eu queria poder falar aqui de tanto sofrimento, porque a gente lembrar do sofrimento a gente sofre duas vezes, mas não tem como falar se não contar as nossas histórias, o nosso modo de vida, as nossas pelejas para poder a gente estar aqui hoje debatendo e tentando esclarecer para o governo o quanto o projeto dele nos ameaça de morte. Não dá para sustentar a mineração. Eu estive lá em Gromogol com o secretário de desenvolvimento do Norte Mino, o tal de Fernando, ele falou que eu estava, que era ideológico, não é ideológico também querer expulsar uma população para tirar dela a dignidade, o modo de vida, tirar dela a sua cultura, tirar dela a esperança. Isso é ideológico também, isso é criminoso. Essa turma aprendeu a falar nesse negócio de ideológico. Eles tratam os crimes que eles incentivam esses criminosos da mineração e do agronegócio a fazer com a população, eles incentivam e depois quando uma ONG, quando as organizações sociais, os movimentos sociais vão defender o povo, que o povo clama por justiça, eles dizem que essas ONGs é que são culpadas. Isso é criminoso, gente. Um abraço aí, Rogério Corrêa. Obrigado. Nós estamos aqui para lutar. e lá no território também nós estamos nos organizando para lutar. Nós queremos o direito à consulta livre, breve e informada. Nós queremos a suspensão imediata desse licenciamento, tanto no governo do Estado, quanto também no governo federal. Nós concordamos com o posicionamento do Ministério Público Federal e Estadual em querer a suspensão desse empreendimento. Nós não queremos que a empresa fique entrando dentro das nossas comunidades, mentindo, enganando e colocando uns contra os outros. O Estado agora escreveu pedindo que quer fazer a consulta. Como que vai fazer a consulta livre, deixando o empreendimento, o licenciamento em andamento? Não pode. Tem que suspender. Se é livre, tem que suspender. E também não pode deixar a mineradora ficar adentrando dentro do território. Porque não é só o território de Vale das Cancelas, o território geraizeiro. Tem as comunidades dos outros territórios, nos outros municípios, município de Rio Parra, município de Riacho, município de Fruta de Leite, município de Rubelita. São muitas comunidades geraizeiras que já são reconhecidas e outras ainda não, mas que se assumem a sua identidade, que se autodeclararam geraizeiros. E ainda tem outras comunidades tradicionais de outros povos indígenas e quilombolas que também vão ser afetados por esse empreendimento. Nós precisamos muito que as autoridades do judiciário barram esse empreendimento. Só tem como conversar em uma consulta livre e pré-informada se esse empreendimento for suspenso, o licenciamento for suspenso. E ele não pode ser fragmentado. Ou o IBAMA, o órgão federal, se junte ao órgão estadual para fazer a consulta livre e pré-informada, mas nós não descartamos e confiamos totalmente no posicionamento do Ministério Público Federal e Estadual com relação a esse posicionamento. O processo do mineroduto com o processo da mina, cava e barragem, eles não são distintos, porque os donos são os mesmos. E isso é só para inglês ver. Não adianta o IBAMA querer falar que é distinto, porque não é. Vai usar o mineroduto? Eu não transporto nada de coisa de mineduto? Eu não. Eu não tenho mercadoria para afiar no mineroduto. Quem tem? É quem está com o projeto em andamento de mineração. e eu agradeço aqui e peço solidariedade dos companheiros com relação a essa causa, que é muito difícil para nós. Muito obrigado. Obrigada, Nisão. Eu sei que é porque tem muitas inscrições também na fila do povo. Aí a gente está aqui tentando regular um pouco o tempo, sabendo que é importante mesmo dar a voz aos que vivem o drama, aos que estão lá nas comunidades. Mas é importante ouvir todas as pessoas. Depois, Nisão, de dar uma passada geral, se precisar voltar em algum ponto, a gente tem problemas. A segunda é a Luzia Alane, representando aqui a Comissão Pastoral da Terra. Ela vai utilizar os slides, o pessoal da assessoria. Bom dia, companheiros e companheiras. Só um minutinho. Luzia Alane. Eu queria convidar a Marilene Faustina da FETAEN que está aqui. A gente está convidando as entidades, as organizações, companheiros para estar juntos. Essa é uma luta de todos nós pela unidade das organizações, movimentos, dos mandatos de parlamentares que têm compromisso também com a região e com a luta do povo. Primeiro a dizer da nossa satisfação de estar aqui nessa mesa, nessa casa, presidida pela companheira Leninha, companheira de luta de muito tempo, desde pastoral de juventude, que a gente vem junto aí. Então, cumprimento a mesa na pessoa da Leninha. E dizer que meu nome é Luzia Alane, eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra, nós acompanhamos e apoiamos as comunidades geraizeiras lá de Vale das Cancelas nos seus processos nos seus processos de luta e de enfrentamento a esses grandes empreendimentos que têm atingido e assolado o território tradicional do povo geraizeiro. E aí a gente, eu trouxe rapidamente aqui, para a gente se inteirar, um histórico, que há muito tempo esse povo vem fazendo essa luta contra a instalação desse empreendimento de morte lá no território. os primeiros registros de visitas da mineradora da Sanda Sul-Americana de Metais, desde 2006, ela vem visitando as comunidades. Em 2008 até 2010, teve início, então, as pesquisas minerais no território e dos estudos para a realização do EARIMA, do projeto Vale do Rio Pardo, que foi alterado várias vezes o nome desse projeto. Em 2012, o Rogério Corrêa fez essa memória aqui da audiência pública que aconteceu com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia para justamente denunciar essas violações de direito. E esse povo já estava nessa luta. E também, nesse período, começa o processo de licenciamento da mineradora junto ao IBAMA, que analisa o projeto e pede complementação de informações por já diagnosticar o vasto impacto ambiental desse empreendimento. Em 2013, acontece nova assembleia em Gromogol e também aqui nessa casa em BH. Em 2014, eles conseguem um título de utilidade pública e aparece, então, no projeto o mineroduto. em 2015, aparecem também as barragens de rejeito dentro do estudo da empresa e eles citam nesse primeiro projeto a destruição de 70 nascentes. E acontece outra audiência pública em Gromogol e, nesse meio tempo, as comunidades também vão se organizando nesse enfrentamento, fazendo a discussão de sua categoria identitária, fortalecendo esse discurso e constroem um relatório de autodemarcação desse território, juntamente com o CEA, o Centro de Agricultura Alternativa, eles constroem, delimitam e começam a fortalecer esse discurso. em 2016, nós temos o indeferimento do projeto Vale do Rio Pardo por inviabilidade ambiental. Em 2017, a Sam tenta negociar um termo de referência que foi negado pelo Ibama e pede também o arquivamento do licenciamento. A própria Sam pediu isso. e o Ibama continua alegando inviabilidade ambiental devido aos impactos na água e no ar, a poluição do ar. A Sam renomeia, então, esse projeto como Ferro Vale do Rio Pardo e solicita ao Ibama autorização para licenciar o projeto no Estado. Porém, o Ibama nega essa solicitação. Uma coisa importante, em 2018, continuando na luta, o povo geraizeiro tem o reconhecimento formal do Estado de 73 comunidades. Elas são reconhecidas formalmente pelo Estado. Algumas dessas comunidades, 11 comunidades tradicionais, serão completamente impactadas, destruídas por esse projeto, que, então, recebe um novo nome. De novo, eles renomeiam um projeto e começam a chamá-lo de Bloco 8. Bloco 8, porque, inclusive, é um bloco só que eles estão tratando, mas existem outros, acho que 13 blocos, que eles também pretendem minerar na mesma região. E uma coisa que aqui a gente discute muito, devido à inviabilidade socioambiental desse projeto e desse modelo predatório de mineração, que é a fragmentação desse projeto. Aí começa uma forma, no nosso entendimento, de tentar burlar a legislação vigente como forma de separar as duas coisas, a cava e o mineroduto, sendo que é o mesmo projeto. Eles não têm como serem avaliados separadamente. E o licenciamento do mineroduto no Ibama é feito pela Lotus. Segundo a SAM, seria uma empresa terceirizada. mas, junto ao Ministério Público, a gente já teve também, fez as pesquisas e nós acabamos por descobrir que os mesmos presidentes, sócios majoritários, é o mesmo povo que é presidente da SAM, que também é presidente da Loto. Então, não é nada terceirizado e eles acharam que, de fato, a gente não ia perceber isso. A gente também, junto às comunidades, conseguimos fazer uma articulação com o MPF, o CPT, o MAB, outros parceiros, juntamente com as comunidades, e o MP propõe, então, uma recomendação de arquivamento do processo desse projeto do Bloco 8. Eles fazem essa recomendação para que o projeto seja arquivado, que também não foi acatada. Em 2019, continua a luta, depois, então, do crime de Brumadinho, as pessoas, também sensibilizadas lá no território, organizaram um ato público às comunidades geraizeiras. Teve muita visibilidade, porque foi bem depois lá do crime de Brumadinho. E outra coisa é que as comunidades também continuam nesse processo de se organizar e defesa do seu território. E aí eles começam a construir um protocolo de consulta para que os empreendimentos, quando cheguem nos territórios, sejam, eles sejam minimamente consultados ou informados. Porque o que a gente percebe, que a primeira violação de direito desse povo é o direito à informação. Esses empreendimentos, quando chegam lá no território, eles não chegam de forma clara, as informações são desencontradas e, intencionalmente, dispersas, dissimuladas, para não dizer diretamente a que veio. Aqui é só para a gente, é visualmente, para a gente ver como que é esse processo de luta e de violações que esse povo vem sofrendo. Eles estão na luta e, desde 1970, como o Nenzão trouxe na fala emocionada do nosso companheiro Nenzão, eles estão sendo expulsos do seu território. Primeiramente, inicialmente, pela monocultura do eucalipto e, só para a gente ter ideia de como isso é feito de forma violenta, de forma desrespeitosa, esse é um cemitério lá de cabeceira do Maciel. A gente quase não consegue identificar o túmulo ali, porque as empresas plantaram pinos, eucalipto dentro do cemitério, destruíram o cemitério das comunidades, plantaram eucalipto em toda a extensão e eles não conseguem hoje identificar nem os túmulos onde estão seus parentes sepultados. Isso é só para a gente visualizar, porque, quando a gente fala em violação de direito, às vezes, é muito vago, mas, visualmente, isso aí é para a gente entender o que na prática acontece lá. Outra coisa que o Rogério trouxe também na fala e a gente queria dizer é que esse é o rio. Esse é o rio Vacarias, que a Sam diz que vai tirar 6.200 metros cúbicos de água por hora depois de fazer uma barragem para perenizar o rio. Para a gente entender, pode passar, Letícia, as outras fotos. Olha como está a situação do rio Vacarias. Tem mais uma, Letícia? Isso. Então, é para a gente entender, gente, isso é impossível. Eles não sabem ainda produzir água, mesmo, e essas fotos são agora de recente, de outubro, que nós estivemos lá e fizemos esses registros. E só para a gente entender o que é essa quantidade de água, é duas vezes mais do que consome a cidade de Montes Claros por ano que eles querem. Eles querem tirar, para quem conhece aqui aquelas cisternas de captação de água de chuva, de 16 mil litros, eles querem retirar 400 cisternas hora para minerar desse rio. E a gente fica pensando, como é que se consegue um autorga desse nível em uma região semiárida, onde as comunidades são abastecidas por carro-pipa na época da estiagem. E o governo, o órgão licenciador, que não conhece o território e as dificuldades que o povo passa, autoriza o negócio desse. Isso é um crime. Isso é um crime. É uma contra a população que não tem como se defender. Pode passar, Alete. E aqui outras questões que a gente quer trazer para essa casa refletir. O Estado tem o dever de proteger esse povo. Está previsto na nossa legislação. Nós temos uma lei estadual para a proteção desse povo, que é a 21.147 de 2014. Além disso, nós temos a Convenção 69 da 8, nós temos o Decreto 6040, que estão sendo totalmente ignorados para que seja aprovado esse projeto que vai trazer, como o Neisão traz algumas vezes em sua fala, o genocídio dos geraizeiros. Como esse povo vai sobreviver em uma região semiárida com essa quantidade de água absurda? A vida útil desse projeto é de 18 anos. Porém, os impactos ambientais que ele vai trazer são irreversíveis. são 11 comunidades do entorno de Lamarão que vão desaparecer, famílias que vão perder a sua relação com a terra, com o sagrado, nove cemitérios na barragem de água da região do Vacarias e três no entorno da comunidade de Lamarão. Isso é o que eles dizem, é o que o estudo deles apontam, mas, no nosso entendimento, tem nascentes que não estão catalogadas nesse entorno lá. E uma coisa interessante, eles aumentaram o projeto, mudaram o nome para lá e para cá, fizeram várias alterações, aumentaram a área de extensão e, no último estudo deles, eles reduzem isso. Eles dizem que não, que eles não vão mais impactar 70 nascentes. Serão só 30, como se 30 fosse pouco. então é isso que eu queria trazer de forma geral e dizer que nós, da Comissão Pastoral da Terra, somos contra esse projeto de morte. Nós não admitimos isso, que esse povo tenha mais uma vez seus direitos violados. Por isso, nós dizemos, junto com o povo, mineração, aqui não, mineração, aqui não, mineração, aqui não. Obrigada, Luzia Alane. Eu queria... Vamos aplaudir. Trouxe um bom resgate da história e da luta. Eu queria convidar, então, o deputado federal, o Padre João, para poder tomar assento aqui à frente, conosco, nesta audiência. Registrar a presença de Roseli. Roseli está ali, sentada, grande companheira do Norte de Minas durante muitos anos, sempre presente também aqui nas audiências, nos eventos importantes para nós, do povo geraizeiro. Eu queria, então, passar a palavra para Orlando, ele está aqui representando a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, presidente da comissão. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa também. E, para mim, é uma satisfação de mais uma vez estar aqui com esse povo, povo de luta, povo trabalhador. e uma das situações que a gente queria trazer aqui é situações que algumas pessoas já falaram, mas a gente vai voltar lá nos anos 70 e 80, que foi a história que nós ouviram da época, dos empreendimentos, que ia trazer desenvolvimento, ia trazer emprego para a região, mas, na verdade, nós vimos o que trouxe para a nossa região. Foi só crises e seca, que a nossa região não tem mais água, não tem mais um rio para fazer o pescado. Aqueles rios que nós corria, brincava nele, tomava banho, hoje já não existe mais. E, que não bastasse isso, hoje já está vindo aí a situação de uma mineradora, com as mesmas promessas dos anos 70. E o que a gente queria aqui dizer com isso? Que, mais uma vez, não vamos ser tapeados, não. Nós estamos aqui, sim, preparados, sim, para encarar esse gigante, sim, a mão de ferro também. E, muitas vezes, eu já disse para o pessoal, nós temos deixado de ser vítima e fazer vítima também. Que, na maioria das vezes, nós somos tratorados por esse povo. Onde, que na época que a gente estudava, qual era a nossa merenda na época, eram as frutas do cerrado. E que hoje está totalmente acabado. Eu saí ao recreio, eu ia para o cerrado, buscar rufão, pegar cagaida, pegar também a raçazinha, né, que tinha, o cafezinho. Essa era a nossa merenda. E disso nós sobreviveram. Nós sabemos muito bem, o que é preservar o cerrado e sabemos muito bem o que é a nossa história. Para alguém chegar aí do nada e dizer que o cerrado não tem valor, não tem nenhuma importância, mas o cerrado tem essa importância, sim. E nós não vamos deixar que isso aconteça a qualquer custo, de forma alguma. E, quando essas empresas estão chegando aí com promessas falsas, falando para o pessoal que vai ser todo bonzinho, inclusive oferecendo até quito de irrigação para o pessoal, tapeando o pessoal, a gente não vai aceitar. Onde que eu tive a oportunidade de participar, sim, de uma reunião totalmente mentirosa, que eles não falam a verdade para as comunidades, e muita comunidade está lá vulnerável, sabe, à situação deles. E, através disso, a gente vem aí sofrendo uma pressão por ser presidente da comissão estadual, convidando a gente para fazer conversa e tal, sabe? Isso, para mim, é tipo uma ameaça. ameaçar tentar nos coagir. O quanto que eles fazem com a gente hoje que estamos aqui, ou mais ou menos organizado, eles fazem isso com a gente. Imaginem o coitadinho que está lá no mato, que está lá na base, que não tem conhecimento nenhum, sabe? É muito mais pior o que esse pessoal vem fazendo com essa região. E, por falar lá no Rio Vacaria, ainda por cima, eles vêm atropelando essa comunidade, que é uma comunidade que se autodefine como vacariano também, que eles não têm respeito só por essa comunidade, às vezes estão conversando, entram lá, falando de pessoa, de pé de ouvido, e, às vezes, dizendo seu vizinho assinou, se você não assinar, você vai perder. Então, isso, para a gente, é uma ameaça, e nós não podemos aceitar isso. Nós, enquanto representantes de povos, as outras entidades que estão aqui, Mab, CPT, deputados, sabe? E demais companheiros que estão aqui, eu acho que essa é a nossa luta, sabe? É não deixar que isso aconteça. E a gente também está conversando sobre as consultas, não é pública e prévia, e vai ter que fazer, sim, e a gente quer que barre, sabe, essa turmada de estar entrando dentro do território, sabe, sem fazer essa consulta. Eu acho que, daqui para frente, a gente tem que punir esse pessoal com mão de força, não é educadinho mais, não, que eu acho que já chega. Já está passando aí vários tempos, mostrando de bonzinho, está mandando até alguém, parecendo ter psicólogo, sabe, para estar conversando as pessoas, e isso não pode acontecer. Isso é uma violação de direito, e que, na maioria das vezes, até nós que estamos ali ou estamos aqui, que diz estar preparado, eles tentam nos converter. Imagina um coitadinho do seu Zé, da dona Maria, que está lá no território, sabe, que não tem conhecimento nenhum. O que é que esse pessoal não faz? A gente tem que abrir do olho, sabe, nós temos que mostrar que juntos somos mais fortes, e a luta, ela é de todos. E, quando nós falamos no rio Vacarias, vários outros rios que foram mortos com reflorestadores de eucalipo, é o único rio que nós temperindo que ainda corra um pouquinho de água é o rio Vacaria, e está condenado à morte. Eu acho que o momento é esse, é de nós partir para cima mesmo, com muita luta, com muita garra, e dizer para eles, nós nascemos aqui, e aqui queremos ficar. que se acabar a água, nós não temos para onde ir, não. E eles dizem que acabar a água, eles voltam para as suas terras de origem, para as suas terras natais, e eles não estão nem com nós. Eu acho que agora é o momento de dizer, não, basta, basta, chega de sofrimento, esse povo não é o povo mais dos anos 70 e 80, não. Hoje nós estamos vivendo o pleno século XXI, e queremos dizer que mineração não na nossa região. E consulta prévia o mais rápido possível, e vamos agir com mão de força. E muito obrigado. Obrigada, Orlando. Muito obrigada. A gente queria dizer o seguinte, o pessoal do Centro de Referência dos Direitos Humanos, que também acompanha a região, não pôde estar presente, mas está acompanhando pelas redes. Então, essa audiência, ela também está sendo transmitida, as pessoas estão acompanhando pelas redes da Assembleia, pelos canais de comunicação, já tem algumas manifestações pelo WhatsApp, dizendo que estão acompanhando essa audiência, e as pessoas da equipe do Centro de Referência dos Direitos Humanos da Cáritas, lá da Diocese de Montes Claros, também estão acompanhando a audiência, e a gente espera as manifestações daqueles que não estão aqui, mas também estão acompanhando essa audiência pública. Nós vamos ouvir Laysa, Laysa Queiroz Sanz, ela é advogada do coletivo Margarida Alves. Bom dia a todas e todos. Queria começar cumprimentando a mesa, agradecendo as deputadas Beatriz Serqueira, Leninha, Padre João, que estão aqui presentes, acompanhando esse processo de luta das comunidades, mas, sobretudo, eu queria saudar a presença de todas as comunidades, do povo geraizeiro que está aqui na Assembleia, lutando há mais de décadas pelos direitos que estão sendo violados no processo de construção desse empreendimento, e que isso é fundamental, eu acho, para a manutenção da vida não só do território geraizeiro e das pessoas que vivem lá, como de toda a sociedade. Acho que, como as pessoas que me antecederam aqui já colocaram, já demonstraram, a gente está diante de um projeto de mineração que é gigantesco, que compromete um bem mais precioso que a gente tem, que é a água, que gera a vida, num Estado que teve recentemente dois rompimentos de barragem, com o comprometimento de duas bacias, com a ameaça da capital, a cidade de Belo Horizonte, de ficar sem água, numa região que é semiárida, que já sofre com a escassez de água, e os projetos de mineração têm, em sua essência, a perspectiva de consumir e de usar bastante água para a produção de minério e para a exportação de nossas riquezas para fora do país. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer nesse processo é que, vendo o que aconteceu com a Mariana e Brumadinho, quais são os ônus que ficaram para a vida das pessoas, quais são os ônus que ficaram para o Estado e qual ônus que ficou para a empresa, porque aparentemente nenhum. Ela continua minerando, ela continua com as suas atividades em pleno desenvolvimento, enquanto a vida das pessoas está completamente abalada. Então, assim, eu queria começar dizendo, acho que o que me cabe aqui na audiência pública é tratar um pouco das questões que envolvem a Convenção 69, o direito de consulta, que já foi falado pelas pessoas que antecederam, mas é importante a gente registrar que já existe um processo de violação de direitos humanos em curso. A violação não acontece no momento que é instalado o empreendimento, a violação acontece a partir do momento que o Estado firma um protocolo de intenções com uma empresa, que o Estado permite que uma empresa adentre o território geraizeiro para convencer as pessoas, para assediar as pessoas. Isso tem impactos profundos na saúde mental das pessoas, como o próprio Nenzão, Luzia e Orlando colocaram aqui, pessoas que não estão dormindo, com medo de perderem as suas casas, pessoas que estão sendo, tentando ser convencidas por causa da possibilidade ou não de geração de empregos ou de geração de rendas ou diante das ameaças que estão sendo colocadas. Então, existe um processo de violação de direitos humanos em curso quando a gente percebe a ausência do acesso à informação dessas pessoas. Quando a gente vai dialogar com as pessoas, acho que inclusive no território, elas sabem da existência de um projeto de mineração, mas os pormenores desse projeto, muitas delas não sabem, por quê? E como é que a gente pode aceitar isso? A gente está falando de um projeto que está há 10 anos sendo licenciado. É tempo suficiente para as pessoas terem sido consultadas e as pessoas terem sido conversadas sobre essa proposta do Estado. E a Convenção 69, acho que adentrando um pouco aos aspectos, e acho que eu queria dialogar muito com as comunidades também que estão aqui presentes, porque a gente está falando de um direito que é de vocês, mas ela é uma norma que só está abaixo da Constituição Federal. Então, a gente está falando que a Convenção 69 foi regulamentada pelo Brasil através de um decreto e ela é superior a qualquer legislação infraconstitucional que existe no Brasil. Ela só está abaixo da Constituição Federal e existem, inclusive, entendimentos do Supremo Tribunal Federal que ela tem um caráter inclusive constitucional. Então, a gente não está falando de uma liberalidade do Estado brasileiro em respeitar a consulta, a gente está falando de um direito fundamental das comunidades tradicionais há 10 anos sendo violados, pelo menos por esse empreendimento, não vou falar nem dos outros, nem presa de eucalipto, nem nada. E o que diz esse direito, o direito de consulta previsto na Convenção 69 da OIT? Que os povos tradicionais, no caso, as comunidades gerarizeiras, elas têm o direito de serem consultadas sempre que alguma medida a administrativa possa impactar o território delas. E elas têm o direito de serem consultadas e mais, elas têm o direito de manifestar sim ou não ao seu consentimento em decorrência do projeto. E essa consulta tem que ser feita de uma forma, e aí para a gente já, identificando, como o processo está sendo violado desde o início, ela tem que ser feita de forma prévia. A partir do momento que o Estado de Minas Gerais firma um protocolo de intenção e publica um termo de referência e permite a construção de um estudo de impacto ambiental, ele já está violando o direito de consulta. Porque o direito de consulta dá oportunidade para as comunidades, inclusive, modificar o que está presente no estudo de impacto ambiental. Porque, vamos conversar, quem mais conhece o território de vocês? É a mineradora ou é vocês? É vocês, não é? Quem pode dizer, quem pode dizer quantas nascentes vão ser impactadas ou não, quantas comunidades vão ser diretamente atingidas ou não a partir do momento que eu atravessar um mineroduto no meio do território? São vocês, principalmente vocês, que vivem e conhecem o território. Então, por isso que diz que a consulta tem que ser prévia. E, à medida que existe um licenciamento ambiental em andamento, ele já foi violado, esse direito já está sendo violado. Esse licenciamento ambiental tem que parar agora para a gente poder iniciar um processo de conversa e de diálogo sobre esse direito de consulta. E, para além disso, a consulta precisa ser livre, ela precisa ser informada. O que significa dizer que uma consulta tem que ser livre? Ela tem que ser livre de intervenções de pessoas na tentativa de convencer as comunidades ou as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, com a mineradora entrando dentro do território e tentando convencer as pessoas, colocando povo contra povo, o processo é livre de intervenções internas? Ele não é livre. Então, a gente tem uma outra violação em curso. Ela precisa ser informada. Vocês têm o direito de saber sobre tudo o que está envolto na construção do empreendimento. Agora, sim, a gente não precisa ser técnico, a gente não precisa ser de um órgão ambiental, nem de nenhum local, para saber que, quando uma mina vai ser construída, quando uma mina vai ser construída ou uma barragem vai ser construída para extrair minério de ferro, eles vão transportar esse minério como? Eles precisam de transportar esse minério, correto? Como que o empreendimento tenha capacidade de dizer que mineroduto e mina são empreendimentos diferentes? Um não tem ligação com o outro. Isso é real, gente? Todo mundo sabe que isso não é real. Todo mundo sabe que, para você construir a mina e para você construir uma barragem, você vai ter que transportar e você vai transportar através do mineroduto. Então, por quê? O Estado de Minas Gerais está licenciando um empreendimento, os empreendimentos de forma separada, porque o Ibama está licenciando empreendimento de forma separada. Não existe, as duas coisas são interligadas. E as comunidades sabem disso, as pessoas sabem disso, e o Estado tem que seguir legislação ambiental. E mais do que isso, o estudo de impacto ambiental apresentado pela SAM, ilegalmente, antes de ter sido feito o processo de consulta, como eu disse agora, ele fala que vai usar a água da barragem também de Irapé do Rio São Francisco, que é um rio federal, do Jequitinhonha, que é um rio federal, correto? E a outorga é da ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Nessa perspectiva, como o Estado de Minas Gerais está licenciando um empreendimento e como o IBAMA permite que esse empreendimento seja licenciado sem a intervenção de um ente federal, sendo que o impacto é em dois estados, o impacto é em um rio federal. Então, a gente tem uma série de legalidades presentes no processo e que não só são ilegalidades que ferem a lei, são ilegalidades que violam direitos humanos, são ilegalidades que já trazem consequência para a vida dessas pessoas e para a vida dessas populações. Então, eu acho que esse processo de consulta e da Convenção 69 precisa ficar bem escurecido aqui entre nós para a gente compreender que isso é um direito das comunidades e que ele tem uma forma de acontecer. E essa forma para a gente gravar aqui, a gente precisa que a consulta seja prévia, seja anterior, que ela seja livre de intervenções das pessoas, que ela seja informada, que vocês conheçam todos os impactos que o empreendimento possa causar e que ela seja de boa fé e que ela seja culturalmente apropriada. O que significa dizer isso? que vocês dizem como vai ser o procedimento da consulta, como vocês se organizam, como vocês querem ser consultados, quais são os prazos e o que vocês precisam saber para compreenderem o que está sendo discutido e manifestar o consentimento de vocês ou não. Isso não é uma liberalidade do Estado, isso não é um procedimento simplesmente formal no curso de um licenciamento ambiental, isso é um direito estabelecido por uma convenção internacional ratificada pelo Brasil há pelo menos dez anos. e que precisa de ser respeitado. Para finalizar, eu queria trazer um outro elemento também importante nessa discussão, que após o rompimento da barragem de Brumadinho, acho que desde do que aconteceu o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, tem uma discussão no Estado de Minas Gerais sobre a aprovação de uma lei popularmente conhecida como Mar de Lama Nunca Mais. Essa lei foi aprovada em 2019 e ela traz requisitos para a construção de barragens no Brasil, no Estado de Minas Gerais. E essa lei precisa ser observada também pelo Estado de Minas Gerais, pelo Estado de Minas Gerais e pelos órgãos ambientais que estão licenciando, porque essa é uma lei do Estado. E, segundo essa lei, diz, inclusive no artigo 12, é que, num raio de 10 quilômetros, de 10 a 25 quilômetros, depende, uma barragem, a barragem não pode ser construída num raio de 10 quilômetros onde estão... Se, num raio de 10 quilômetros onde a barragem for construída existirem comunidades, isso não pode acontecer. E esse raio pode aumentar de 10 a 25 quilômetros a depender do impacto. Pergunta. Essa legislação está sendo observada pelo Estado de Minas Gerais? O governador sancionou essa lei, ele tem que respeitar minimamente a lei que ele mesmo sanciona, a lei que ele mesmo aprova no âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, assim, diante dessa série de legalidades, diante de todos esses processos de violação dos direitos humanos, é fundamental que os órgãos públicos hajam para proteger o direito dessas comunidades, de vocês, das comunidades tradicionais, para, inclusive, para tanto garantir o direito de consulta, como garantir o processo de acesso à informação, como garantir um licenciamento ambiental que respeite as normas ambientais e que respeite o mínimo de coesão necessária para a gente discutir sobre o segundo maior mineiro adulto do mundo e uma das maiores barragens de rejeitos do país num Estado que sepultou mais de 300 pessoas que estavam abaixo de barragem nos últimos três anos, três ou quatro anos, se eu não me engano. Nós não podemos permitir que, mais uma vez, esse processo de licenciamento ambiental seja feita à revelia das pessoas. E a gente também não pode acreditar que, quando rompe uma barragem, é que a gente vê que o processo de violação dos direitos humanos já aconteceu. Aqui, Nenzão, Orlando e Luzia já demonstram que a violação dos direitos humanos começa desde agora. Então, por isso, a gente tem que garantir que o procedimento seja respeitoso com as comunidades e que respeite o direito delas de dizerem o que elas pensam sobre isso e manifestarem a sua opinião no decorrer do processo, como já tem sido feito por elas aqui desde o início da audiência e nos últimos dez anos. Eu acho que é isso. Obrigada, Laisa. Muito obrigada pela contribuição. Nós vamos ouvir Felipe Leonardo Soares, integrante do MAB, do Movimento de Atingidos por Barragens. Bom dia, companheirada. Quero cumprimentar aqui a mesa, todos os presentes, nas figuras das deputadas Bia, Lenin e Padre João também. E também a companheirada que está acompanhando pela transmissão ao vivo. Para iniciar, eu queria só citar algumas informações para a gente ter noção do que é esse empreendimento. Então, nós temos um empreendimento que vai ter, dentro do complexo minerário, ele vai ocupar uma área de aproximadamente, aliás, maior do que seis mil hectares. Um mineroduto de 482 quilômetros de extensão que vai passar por 21 municípios nos estados de Minas e da Bahia. E uma barragem de água prevista que vai ocupar uma área de 757 hectares e duas barragens de rejeito que totalizam quase 2.600 hectares. Então, só para a gente ter dimensão do quão gigante é esse negócio. E aí, eu queria iniciar a minha fala aqui, trazendo na questão, nessa perspectiva da violação dos direitos, é que o direito que talvez seja mais sistematicamente violado seja o direito à informação. Porque o que a empresa leva até as comunidades não é no sentido de trazer um esclarecimento do que é esse empreendimento, dos impactos que ele vai causar, e tanto dos pontos positivos que a empresa analisa que tem, quanto dos pontos negativos. mas ela traz uma narrativa no sentido de produzir nas comunidades um consenso de que aquele projeto ali é bom e, portanto, deve ter o respaldo das comunidades. E aí, que tipo de informação que chega? Então, há duas formas. A empresa vai direto nas comunidades, fazendo reuniões, enfim, e tem também os informativos que ela distribui ou via WhatsApp, através dos cardzinhos, ou via informativos impressos que ela entrega. Então, só trazendo alguns exemplos, em 2018, ela disponibilizou um informativo chamado Nossa Gente que dizia assim, o projeto Bloco 8 é composto agora pela futura barragem do Rio Vacaria, que fornecerá água para o projeto e para a região. A barragem é um sonho antigo da população local, um projeto do Departamento Nacional de Obras Contrasecas, o DENOX, datado da data de 1950, que não se concretizou. Pois bem, a proposta do DENOX era uma obra para garantir água para as comunidades. E quando a empresa resgata isso, dizendo que é uma barragem que é um sonho antigo, ela está produzindo um entendimento de que a água da barragem é para o povo, o que não necessariamente é uma verdade. a gente tem vários exemplos aí, como, por exemplo, o Riacho dos Machados, em que o discurso era esse, o rio está seco, as comunidades não têm água, a gente faz a barragem aqui porque o povo vai ter água e vai servir para o empreendimento, e hoje o povo está lá sem água, com água contaminada, aqui tem, e a barragem que foi construída teoricamente para viabilizar o abastecimento das pessoas só serve para mineração. uma outra, um outro, dois cardezinhos que eles têm distribuído dizem assim, os chamados Você Sabia? E aí um deles diz que a Sam vai construir a sua própria fonte de água? Ora, vou repetir aqui o argumento da Luzia, não me consta que eles tenham descoberto a forma de produzir água. Então, na verdade, o que eles vão fazer é privatizar, se apropriar para fins privados de uma água que já existe e que é a água que hoje abastece inúmeras comunidades desde a nascente do rio Gromogol até onde ele deságua no rio Jequitinhon. Outra coisa, o outro Você Sabia? Que a Sam vai construir a barragem de água do rio Vacaria? Além de fornecer água para o projeto Bloco 8, a barragem vai disponibilizar água correspondente ao abastecimento de mais de 640 mil pessoas na região. Então, é sempre esse discurso que leva as pessoas da região a entenderem que barragem do rio Vacarias necessariamente significa água para o povo. Só que ele não diz, só que a empresa não diz que quem é o responsável por colocar essa água para o povo é o governo do Estado, não é a empresa. E aí, não há nenhum compromisso do governo do Estado, mesmo no protocolo de intenções, apesar que no protocolo de intenção, diz lá que a empresa se compromete a disponibilizar 4 milhões de litros ou 4 mil metros cúbicos de água por hora para o governo do Estado disponibilizar para o povo, mas não tem local nenhum esse compromisso explícito do governo de que vai fornecer a infraestrutura, vai fazer todo o processo de canalização dessa água para fornecer essa água para as comunidades. E aí, só para a gente ter uma ideia, foi trazida aqui a questão da outorga. Essa outorga que a Santem, que a ANA deu, a Agência Nacional de Águas para retirar essa água de Irapé, é uma outorga de 51 milhões 53 mil 280 metros cúbicos de água. Se a gente quiser transformar isso em litros, a gente multiplica isso aqui por mil. Então, são 51 bilhões, com B de bola, 53 milhões 280 mil litros por ano. Só que uma questão, essa outorga foi concedida para a Sã em março de 2012. Em março de 2012, essa barragem de Irapé, o volume útil dela, o volume de água que ela tinha dentro da capacidade da barragem, variou entre 87,6% e 84,6%. Hoje, aliás, não hoje, sexta-feira, porque isso atualiza diariamente, na sexta-feira última, dia 14 de dezembro de 2019, o volume útil dessa barragem estava em 23,12%. Em poucos dias antes de começar a chuva, no final de novembro, o volume chegou a 14,99%. E, ainda assim, a empresa continua tendo uma outorga de 6.200 metros cúbicos por hora dessa barragem. E aí, eu gosto de exemplos absurdos, porque eles nos ajudam a entender o quão absurdo é isso aqui. Então, se a gente pegar esse volume que eu disse aqui, 51 bilhões, 53 milhões, 280 mil litros. E se a gente tivesse jeito de colocar isso em garrafas PET, essas garrafas de 2 litros, todo mundo conhece, dava para entregar três garrafas para cada habitante do planeta e ainda sobrava água. Só para a gente ter uma noção do que é isso aqui. E aí, assim, eu acho interessante porque, nesse protocolo de intenções, o Estado, ele assume uma série de compromissos de cima para baixo, sem conversar com ninguém, desconsiderando completamente o direito das comunidades e o fato das comunidades atingidas ali, onde vai ser construído o complexo minerário e a barragem do Rio Vacaria. São comunidades tradicionais, então, o Estado assume os seguintes compromissos. Análise da viabilidade ambiental para a emissão da licença prévia até fevereiro de 2020. Análise ambiental para a emissão de licença de instalação, autorização ambiental e outras, em até seis meses após a entrega da documentação necessária. E, expedição, e esse aqui é o fim da picada, expedição de declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social para todas as áreas necessárias à implantação do projeto Bloco 8 para fins da constituição de servidão ou desapropriação dos terrenos. Ou seja, o Estado diz que vai dar para a empresa a documentação que ela precisa de utilidade pública, que legitima ela a desapropriar as comunidades, a tirar as pessoas do seu território, de um território tradicional, que, inclusive, tem processo dentro do governo de Estado de regularização fundiária, sem conversar com ninguém, sem saber do que está acontecendo. Então, é todo um conjunto de absurdos e violações que a gente tem presenciado nesse projeto. E aí, o que eu acho engraçado é porque no projeto Bloco 8, no projeto Vale do Rio Pardo, a primeira versão dele não tinha barragem de rejeito. O que que a empresa, o que que dizia o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental do projeto Vale do Rio Pardo? Ele diz o seguinte, a SAM utilizará uma tecnologia inovadora que reduz significativamente os impactos ambientais. Trata-se do método chamado sequenciamento verde. Essa tecnologia irá permitir a SAM ter apenas uma pilha de estéreo e uma barragem de rejeitos, que teria aí de 190 hectares, mais ou menos. e somente durante o primeiro ano de operação. A partir do segundo ano, quando já houver espaço aberto na mina, o estéreo e o rejeito serão retornados para dentro da cava. A barragem, então, passará a ser usada como um reservatório de água, que será completado também com a água da chuva, que servirá para as operações do empreendimento e ajudará a manter a vazão regular no córrego Mundo Novo e Lamarão. Ou seja, então, no primeiro, no Vale do Rio Pardo, era uma barragem de rejeito pequena no primeiro ano, depois o rejeito produzido ia ser colocado na cava da própria mina, e para o projeto Bloco 8, já são duas barragens de rejeito com 2.600 hectares diárias 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 e 1,5 bilhão milhões de toneladas de rejeito. Sendo que a produção aqui praticamente não tem variação. No Vale do Rio Pardo, eles previam produzir 25 milhões de toneladas de minério por ano, e no Bloco 8 aumentou para 27,5 milhões de toneladas de minério por ano. Então, isso aqui não justifica como é que de barragem nenhuma aparece com a maior barragem de rejeito do Brasil. Outra questão são os impactos. Então, 87% dos impactos desse empreendimento, dentre os impactos que a empresa levantou, porque tem outras que as comunidades colocam e que não aparecem no estudo, mas 87% dos impactos são negativos. Então, a gente tem alteração nas propriedades físicas e químicas do solo, a remoção das comunidades, a supressão da vegetação nativa, a fauna e a flora que vão desaparecer em decorrência desse processo. Enfim, uma série de impactos e que também não são colocados para as comunidades. O que é colocado para as comunidades? Vai ter emprego e a barragem do Vacaria vai dar água para as comunidades. É o que aparece lá. O restante, em momento nenhum, aparece nas discussões que a empresa tem feito ou nos informativos que ela apresenta. E aí eu queria trazer dois últimos pontos aqui para concluir minha fala. O primeiro é trazer o parecer do IBAMA, quando o IBAMA se manifestou contra o licenciamento desse projeto Vale do Rio Pardo, porque o que ele argumenta lá ainda é vigente hoje. E, em alguns aspectos, está até pior do que era naquela época, em 2016, quando eles emitiram esse parecer. Então, diz assim, é necessário destacar o histórico de déficit hídrico na região de inserção do complexo minerário do projeto Vale do Rio Pardo, com baixos níveis de precipitação, de chuvas, e comumente apresentado longas estiagens. Outro, sim, a retirada do minério de ferro trará impacto significativo sobre os recursos hídricos da região, tais como a supressão de 70 nascentes. Na época era 70, hoje a empresa diz que são 30. Além dos impactos relacionados aos recursos hídricos, outro ponto a se relevar acerca do projeto devem ser as condições naturais da rocha na região, que possuem baixo teor de minério de ferro e alta concentração de sílica. Essas condições potencializam o impacto negativo da dispersão atmosférica sobre a saúde das comunidades do entorno, o que demandaria medidas mitigadoras com grau de eficiência acima da média para o enquadramento da concentração de particulados em níveis aceitáveis. Registre-se que o empreendedor, no caso a SAM, indicou para todos os impactos alguma medida de mitigação, programa ou compensação. Porém, há incertezas se todas as medidas e ações seriam suficientes para tornar sustentável o empreendimento. Dentro desse viés, salienta-se a proximidade do projeto com as comunidades do Lamarão e do Vale das Cancelas, sendo que essa primeira teria que ser removida da área e a segunda sofreria efeitos diretos com a implantação e operação do empreendimento. Face ao exposto, entende-se que o projeto, sob análise, remete a impactos ambientais importantes, particularmente relacionados aos recursos hídricos e à qualidade do ar, os quais demandam complexas medidas de mitigação. Ademais, prevê grandes volumes de rejeito, e aí é que nessa época eles já tinham reformulado o projeto e já tinham essas barragens de rejeito. Ademais, prevê grandes volumes de rejeito, condição essa que, além dos riscos associados, se contrapõe à tendência tecnológica atual de soptar no âmbito da mineração de ferro por processamentos que minimizem a dependência de barragem de rejeito. Nesse contexto, os impactos negativos e riscos ambientais, aos quais podem estar expostas as comunidades vizinhas ao empreendimento e ao meio ambiente como um todo, não permitem que essa equipe técnica ateste a viabilidade ambiental do projeto Vale do Rio Pardo. Então, o que o IBAMA dizia na época sobre o projeto Vale do Rio Pardo, a argumentação já está aqui. O que está dado na região hoje é o que o IBAMA já atestava nessa época. E, por fim, só para falar da questão dos empregos, que a empresa diz que vai ser a maior empregadora da região, eu queria dizer que a maior empregadora da região hoje é a agricultura familiar. Se a gente pegar todos os municípios de Minas, só os de Minas, não estou excluindo os municípios da Bahia, os dados do Censo Agro de 2017 identificaram 8.552 estabelecimentos agropecuários, que são as propriedades de vocês, que têm plantação, que têm criação de animais, enfim. Esses empreendimentos empregaram 22.017 pessoas, entre o próprio produtor e as pessoas que vocês contratam de forma permanente ou temporária, para ajudar a fazer uma cerca, roçar um pás, enfim. Se a gente pegar só os municípios mais pertos da barragem do Vacaria, que seriam Grão-Mogol, Padre Carvalho, Josenópolis e Fruta de Leite, seriam 3.725 estabelecimentos para 8.867 pessoas empregadas. Se a gente pegar essa água que a Santa conseguiu a outorga e distribuir, por exemplo, para essas 3.725 estabelecimentos, daria 37.549 litros de água por dia para cada um. Aí vocês imaginam, nas comunidades de vocês, na roça de vocês, com todas as dificuldades que você tem, se o governo desse condições para vocês terem essa quantidade de água por dia, para irrigar, para fazer dessedentação animal, e ainda fornecer esse crédito, assistência técnica, acesso aos mercados. Isso aqui virava de 8 mil para 50 para 100 mil empregos em uma região como é o semiárido, que é fartamente dependente também da agricultura familiar. Então, eu concluo dizendo que é um empreendimento que não traz desenvolvimento, assim como o exemplo de outros que foram para a região com esse discurso. É um empreendimento que não cabe naquela região, pelos impactos que ele vai trazer. E eu espero, na linha do que outros companheiros já colocaram, que os órgãos ambientais estejam atentos para isso e para as violações que as empresas têm feito e para as violações, inclusive, da legislação, para que vocês não compactuem com mais crimes e mais violações como essas que a gente tem verificado em todas as Minas Gerais e dos povos e comunidades tradicionais como um todo. Obrigado. Obrigada, Felipe. A gente quer registrar também a presença do Diogo do Leia, Observatório, Conhecimento e Plataforma pelo Meio Ambiente, que também tem acompanhado essa audiência. O deputado estadual Charles Santos está aqui conosco, depois vai fazer uso da fala. Ele também realizou, na semana passada, uma audiência relacionada a esse projeto. Então, é importante a gente ir juntando as atividades realizadas em torno desse tema para, nos encaminhamentos, a gente verificar como dar uns desdobramentos ao debate que nós estamos fazendo aqui. Então, eu queria convidar Maria Júlia Gomes Andrade, ela é coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humã, também para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas que estão aqui no plenário. Esse povo de luta que viajou muitas e muitas horas essa madrugada para estar aqui. A Bia, o Padre João, a Neninha e o Nezão acompanhando o superquerido. Aí, pelo Nezão, complementa a mesa toda. Então, gente, o Humã acompanha a outra ponta do projeto, a ponta final, que é o Porto Sul. Nós temos um núcleo que pega Itabuna e Eliel, que é justamente o Lisquera e Construir na Bahia, o Porto Sul. Então, já conversamos aqui muito nessa audiência. Que eles pretendem pegar esse minério de ferro, essa polpa de minério de ferro beneficiada, que parece uma borrona de café, e pela água, essa água escassa do semiárido, levar por mineroduto. E levar para onde? Para um porto que ainda não existe, que está sendo licenciado nesse momento, e que se localiza no seu projeto na cidade de Ilhéus, que fica no sul da Bahia, que é uma cidade muito famosa pelo cacau, pela produção de cacau, e pelas suas praias, e pelos seus manguezais, é uma cidade turística da Bahia. E é lá que eles querem construir esse Porto Sul. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque é importantíssimo que a gente entenda esse projeto da maneira integrada, e no impacto global que ele representa. E o crime da Samarco, Vale BHP e Mariana nos mostrou como que tudo é integrado. Então, são 700 quilômetros de Rio Doce que foram destruídos, são vidas destruídas, famílias destruídas, povoados e comunidades inteiras destruídas, todo o Rio Doce, e pescadores em regência no Espírito Santo, que até hoje não conseguem mais viver da pesca. E é esse projeto perigosíssimo que está projetado para o norte de Minas e também para o sul da Bahia, por todo o Vale do Rio Pardo, até chegar no sul da Bahia. Então, a gente fala muito essa palavra, que é uma palavra que parece complicada e difícil, mas que sintetiza isso que a gente está falando, que é o modelo primário exportador. Primário que é o quê? Matéria-prima, minério de ferro bruto, e, no caso lá do norte de Minas, é água. É exportar minério bruto e água sem beneficiamento nenhum, e é exportar. Não é ficar no Brasil para, de repente, construir uma siderúrgica, que não acho que é o caso, inclusive, como solução para o norte de Minas, ali no Grão-Mogol e etc., da região ali, não. Mas não é sequer pensar um projeto de desenvolvimento integral desse minério. É pegar aquilo, usando a água, e exportar. E aí eles precisam do Porto Sul. E aí eu queria contar para vocês em que pé está, então, a construção desse Porto Sul. Porque a lógica que eles estão fazendo aqui em Minas Gerais, de fragmentar o licenciamento todo, é a mesma lógica que eles estão fazendo lá na Bahia também. Então, aqui eles estão licenciando como se fossem coisas separadas. Planta de beneficiamento, barragem de rejeito, e acaba. Como se não fosse um projeto só, e um dependesse do outro. E eles estão fazendo a mesma coisa. Eles querem simplificar esse licenciamento do mineroduto por várias etapas e querem tratar o Porto Sul como se fosse uma coisa à parte. Mas, sem ele, não faz sentido existir um projeto como esse no norte de Minas. Em que pé está, então, esse projeto lá? E aí a notícia ruim é que ele está em uma fase muito avançada. E se o capital e o Estado da Bahia, o Estado de Minas e o Estado brasileiro tratam de uma maneira tão superciviente, tão subjugada ao capital mineral, lá também foi o mesmo processo que a gente vê aqui. Um processo muito acelerado e que hoje se encontra em uma fase muito avançada. Eles possuem hoje todas as licenças do Porto Sul. E eles apressaram isso no último ano. Então, não é uma grande coincidência que, de repente, nós temos funcionários da SAM e das empresas agora com outros nomes andando de novo no norte de Minas e andando de novo em Grão-Mangó, a Vale das Cancelas. Eles também estão fazendo isso mais agora, no último ano, em Itabuna e Ilhéus. Então, o processo do licenciamento é fragmentado, mas a estratégia toda é muito casada. E eles apressaram bem esse ano e eles têm todas as licenças. Eles têm a licença do Ibama e eles têm a licença do Inema, que é o órgão estadual ambiental da Bahia. Eles conseguiram essa licença, faltava uma última etapa, que era um TAC, que foi assinado com uma empresa que se chama Bahia Mineração, para garantir, vamos dizer assim, uma mediação dos impactos, um TAC de 45 milhões. Então, foi assinado isso com o Ministério Público da Bahia, que, então, consensuou muito rebaixado por baixo. Então, eles não precisam de mais nada. A última formalidade, que era a assinatura desse TAC, eles conseguiram, e a previsão agora é que essas obras se iniciem no segundo semestre do ano que vem. Olha como é casado o projeto como um todo. Esse projeto é muito casado. Então, nós temos todas as licenças do lado de lá da Bahia garantidas já. Nós temos a última formalidade, que era um TAC assinado, e nós temos já uma previsão do início das obras, com investimento que eles estão prevendo de 4 bilhões. Olha como isso também mexe com o imaginário do povo, que está vivendo uma crise no Brasil, precisando de emprego, e a chantagem do emprego que é feita em Grão-Mongol, em Vale das Cancelas, é feita na Bahia também. E aí eu queria falar para vocês sobre impactos, impactos que já estão sendo mapeados e previstos sobre tudo isso. Nessa previsão inicial, é que 4 mil pescadores e pescadoras fiquem sem emprego, porque ali é uma região de pesca artesanal ainda. A maioria do emprego que vem da pesca não é pesca industrial, é pesca artesanal. Então, vai estar tirando da agricultura familiar no norte de Minas, e também vai tirar dos pescadores e pescadoras. 4 mil pescadores e pescadoras são 4 mil famílias. Olha a quantidade de gente que está para ser impactada por esse projeto lá, que é o projeto integrado, SAM, com Porto Sul, e o projeto da Bahia Mineração. É tudo muito integrado. E nós temos ainda um impacto ambiental que é terrível, que é supressão de Mata Atlântica, é supressão de corais, supressão de manguezais. E eles já conseguiram a licença para tudo isso. Essa parte eles já conseguiram pelo IBAMA. Então, nós temos, então, uma área turística, já está previsto e mapeado, que vão ter praias nessa cidade turística do sul da Bahia que vão ser assoreadas por esse empreendimento. Isso já está previsto no próprio projeto que vão ter assoreamento de praias. Então, é uma área turística que é uma fonte de renda muito importante para aquela região que vai ser impactada de modo irreversível. Tudo isso acontece nesse modelo que é o Estado brasileiro, que são os governos estaduais de Minas e da Bahia, totalmente reféns desse capital mineral. esse Porto Sul, ele só pode se garantir do ponto de vista econômico se o projeto da Bahia Mineração, que é um projeto de minério de ferro, de uma região também de semiárido, que é de Caetité, não sei se vocês já ouviram esses nomes, Caetité, Guanambi e Pindai. É uma região que existe, assim, muito próximo, engraçado, muito próximo de Porteirinha. Porteirinha, vocês conhecem? Porteirinha, todo mundo aqui conhece. Caetité fica uma hora e pouco de Porteirinha. Então, é essa região do norte de Minas, que é quase Bahia. Então, tem um projeto lá de minério de ferro da Bahia Mineração. Para isso, eles construíram uma ferrovia exclusivamente para escoar o minério de ferro, que foi licenciada toda por trechinhos, não pensando no impacto total que é essa ferrovia, que é a ferrovia Oeste-Leste, chama FIOL. Essa ferrovia já existe. Então, eles construíram essa ferrovia para escoar desse projeto ali perto de Porteirinha, mas lá do lado da Bahia, e para, então, construir o Porto Sul para escoar tudo isso. Mas o projeto Porto Sul, ele não se garante economicamente, isso já está mapeado, ele não se garante economicamente só pelo projeto da Bahia Mineração, lá de Capacate, Té e Pindai, Guanambi. Ele precisa, para se garantir economicamente, para valer esses 4 bilhões que vão ser investidos, ele precisa do projeto da Ação. Ele precisa que também existe o projeto de Grão Mogol, de Vale das Cancelas. Só assim, a médio e longo prazo, esse projeto do Porto Sul, ele se garante, ele vai se pagar e ele vai gerar lucros. Olha como está tudo integrado. Então, eles estão acelerando lá para usar a pressão que já existe lá para pressionar para que saia aqui. E aí, então, para finalizar, e indo para o final, que é muito importante que o povo que está aqui, que caminhou, que viajou há tantas horas de tão longe para poder estar aqui fazendo esse esforço de estar presente, ele possa falar também. É o projeto de morte, gente, do começo ao fim. É um projeto de morte de Vale das Cancelas até Eliel, na Bahia. Então, a gente, para conseguir lidar com esse capital que está tão integrado e com o Estado brasileiro tão refém e tão sequestrado, é um Estado que é sequestrado, que não está pensando no povo, não está pensando na nossa população, está pensando no lucro do capital. Ah, vai gerar emprego? Agricultura familiar, Norte de Minas também gera emprego. Vai gerar emprego o Porto Sul, a construção do Porto Sul e vai tirar o emprego de 4 mil pescadores e pescadoras. O que tem mais peso na balança? E aí, vocês já podem imaginar que tudo isso, já existe uma lógica de fazer propaganda eleitoral disso, de vereadores latiçados dizendo que vai vir emprego, do mesmo jeito também que é aqui em Norte de Minas. Então, eu tenho duas propostas aqui para a mesa de encaminhamentos. Uma, ligada a uma coisa que apareceu bastante, também, que é o mineroduto, que existe essa excrescência que é o decreto de utilidade pública. Na onde que você escoa água de graça num lugar que o povo precisa de água para beber e mal tem. Isso é uma utilidade pública. A lógica da utilidade pública é que é serviço de um bem maior da população. Olha que excrescência. Então, a proposta de encaminhamento para a mesa, um pedido de providência para imediato cancelamento do decreto de utilidade pública da SAM de 21 de 1 de 2014 e que o governo de Minas se abstinha de declarar de utilidade pública para desapropriação de pleno domínio ou constituição de servidão qualquer área de passagem do mineroduto para empresas SAM ou LOTUS. Utilidade pública significa, sabe o quê, gente? Para quem mora, vai morar perto dessa possível obra, que, vocês queiram ou não, a obra vai ser feita de um modo muito autoritário. modo autoritário é polícia no quintal de vocês obrigando que essa obra saia. Isso aconteceu em Conceição do Mato Dentro. As pessoas lá chorando e a polícia cercando e o choque presente e as obras acontecendo. Isso aconteceu aqui, Conceição do Mato Dentro. Então, é um absurdo e, então, não importa se a gente quer ou não nessa loja da utilidade pública e não importa nem se é comunidade tradicional, eles vão tentar passar por cima de tudo isso. Então, tudo que a Laysa fala é muito importante, é mais uma ferramenta de luta para a população gerazeira que está aqui, a população tradicional, lutar. Mas, juridicamente, a utilidade pública consegue ter um ganho muito forte. Então, é muito importante que a gente tenha a intermediação da Assembleia Legislativa, dos deputados e deputadas comprometidos, que são duas deputadas aqui. Acho que não é uma coincidência que temos tantas mulheres deputadas em luta e que lutem contra um novo decreto. Esse decreto pode caducar agora e o Zema vai dar outro. Então, uma luta contra esse decreto. E outro pedido de encaminhamento para a mesa é que a gente faça, então, uma nova audiência pública. É muito importante esse momento aqui. Fechar um ano dando uma resposta a esse assédio que a San Yalotos tem feito no território, mas a gente tentando pegar o que é o todo desse empreendimento. Se eles querem fragmentar as licenças, a gente vai dizer que existe um impacto global. Então, que tem representantes do Vale das Cancelas até a Bahia, até a Ilhéus, passando por todo o Vale do Rio Pardo, para a gente pensar o que são esses impactos a longo prazo. E aí nós temos também esse exemplo do Minas Rio, desse mineroduto, gente, que é o maior do mundo e que agora a San Yalotos quer que seja o segundo maior do mundo, esse projeto. Os impactos são irreversíveis. Esse mineroduto vai recortando os vales, atravessando as nascentes, que vão sendo assoreadas de um modo irreversível. Nós temos o perigo constante do rompimento. Isso aconteceu ano passado duas vezes. O mineroduto da Minas Rio, da Anglo-América, ele rompeu duas vezes em março do ano passado, em Santo Antônio do Grão, imagina 300 quilômetros de Conceição no Mato Dentro, sofrendo os impactos do mineroduto. Então, o impacto, ele é global e a gente tem que dizer isso. Eles não falam, a gente tem que colocar isso assim com muita força. E aí, trazer um abraço caloroso dos companheiros da Bahia que estão lá em luta, dizer, eles estão lá divulgando o que está acontecendo aqui, tem várias pessoas assistindo ao vivo e dizer que eles estão lá em luta, junto com todo mundo que está aqui, com todos vocês. E a gente tem tudo para poder integrar essas lutas e mostrar para eles que o povo não é bobo, não, e está entendendo muito bem quais os caminhos que o capital está traçando, com total apoio dos Estados, do Estado, em todos os níveis, com raras exceções do Ministério Público, valorosíssimo companheiro e parceiro, mas, em nível executivo, nós não temos zero apoio para tudo isso e é, de novo, o Estado tratorando o povo. Por fim, não há o projeto da SAM, não há o projeto da Lotus, não há um novo mineroduto em Minas Gerais, não. Será que tudo o que aconteceu em Brumadinho e Mariana não serviu de nada? Tanta gente que morreu, 20 pessoas em Mariana, 272 pessoas morreram em Brumadinho em segundos, 272 pessoas morreram esse ano, 13 pessoas ainda estão lá debaixo daquela lama de rejeitos, tóxica, 13 famílias não puderam sequer enterrar os seus mortos, então isso não valeu de nada. Então, mineração, não. Nesse modelo de morte, nunca, jamais. Mineração? 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 Obrigada. Obrigada, Maju. Muito obrigada. Vamos ouvir o deputado Charles Santos? Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com as senhoras e senhores, deputada Leninha, deputada Beatriz, deputado Padre João, uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento e cumprimento a todas e a todos também que estão aqui na mesa. Senhoras e senhores, eu venho trazer aqui algumas informações. Na última quarta-feira, dia 11 do 12, nós realizamos dentro da Comissão de Minas e Energia uma audiência também com parte desse tema, ou dentro do tema que nós estamos tratando aqui hoje. lá nós nos focamos bastante na questão da fragmentação desse processo. Eu tinha conversado com a deputada Leninha e que faríamos o convite para, além da SEMAD, além do IBAMA, nós também convidaríamos a SAM, porque a Assembleia Legislativa tem esse papel de dar voz a todas as pessoas. Queremos ouvir, queremos dar a oportunidade de fala para que houvesse explicações. E, deputada Leninha, presidente desta comissão, a SEMAD enviou o seu representante, os seus representantes, estiveram aqui, deram os seus esclarecimentos. O IBAMA também enviou aqui o seu representante, também deu as suas explicações, expôs aqui também as suas explicações. a SAM, ela nos enviou, eu vou mostrar para a Vossa Excelência, o que ela nos enviou, isso aqui, um comunicado, um comunicado, que nós, digo nós, porque a comissão, a audiência foi presidida pelo nobre deputado João Vítor Xavier, nós não nos dignamos de ler esse comunicado, nós não nos sentimos sequer na obrigação de ler esse comunicado, porque pensamos no seguinte, se, desculpem até a comparação, se eu fosse dono de uma padaria, eu tivesse dez funcionários, e a minha padaria tivesse que participar de uma audiência para prestar algum tipo de explicação à justiça, e eu não pudesse, ou como dono, eu não pudesse participar dessa audiência perante a justiça, ou perante autoridades, eu tenho certeza que eu encaminharia um gerente, eu teria alguém, algum representante, uma empresa de dez funcionários, eu enviaria algum representante para falar pela minha empresa. Nós estamos falando de uma empresa que, segundo informações, me perdoem se o que eu falar aqui divergir com outros dados, uma empresa que está prometendo movimentar quatro bilhões por ano, uma empresa ou um projeto que fala de mil e duzentos empregos, uma empresa não ter capacidade de enviar um representante à Assembleia Legislativa para dar explicações a respeito de um projeto é de uma falta de consideração muito grande, não só com o Parlamento Mineiro. A falta de consideração que a empresa Sam teve não foi somente com o Parlamento Mineiro, deputada Beatriz, foi com vocês, foi com a população de Minas Gerais. O descaso, o descomprometimento foi com a população de Minas Gerais e nos serviu de alerta. Eu disse claramente, isso está registrado aqui nos anais da casa, que se essa empresa se manifesta dessa forma perante a Assembleia Legislativa, perante a Comissão de Minas e Energia e perante o povo mineiro, então fica o alerta para a SEMAD, fica o alerta para o Executivo, fica o alerta para o Governador do Estado, fica o alerta para a população de Minas Gerais, o que essa empresa pode ocasionar num projeto dessa magnitude ao povo do Norte do nosso Estado. Fica o alerta. Fique registrado isso. Nós nos sentimos ofendidos com essa ausência da SEMAD. Ficou claro, sim, há a fragmentação, o que antes era suposição de fragmentação é fato. Nós tivemos a declaração, e isso está registrado pelo representante do IBAMA, que há o protocolo de intenções assinadas hoje para a empresa Lotus trabalhar a questão da logística lá do Mineiro Duto. Enfim, estamos diante, senhoras e senhores, de uma situação complexa. Nós queremos dizer ao povo de Minas Gerais que somos a favor do desenvolvimento de minas, sim. Somos a favor da geração de emprego, sim. Somos a favor da prosperidade dos mineiros, sim. Mas nós não somos a favor da destruição do nosso meio ambiente, não somos a favor do descumprimento das nossas leis, nós não somos a favor da destruição das nossas comunidades tradicionais, nós não somos a favor da destruição do nosso Estado. É isso que eu queria deixar registrado aqui, presidente Leninha, porque nós, como parlamentares, como deputados, nós não podemos deixar que isso passe, não podemos ficar calados diante dessa situação, diante dessa falta de consideração com o parlamento e diante dessa falta de consideração com a população de Minas Gerais. Vou repetir, a Sã não compareceu na audiência, ela foi convidada, ela não compareceu na audiência que estava marcada e ela foi convidada enviando nota dizendo que havia um compromisso anteriormente agendado, ela não pôde comparecer. Foi isso que ela explicou para a gente. E eu venho trazer esse relato aqui para as senhoras e senhores para que fique registrado. Muito obrigado. Obrigada, deputado Charles Santos. Importante que depois de tudo que aconteceu, a gente tem recebido vários deputados também preocupados com essa situação. A gente espera, de fato, que a gente tenha aqui um bloco amplo de resistência a um projeto que a gente está reafirmando aqui que não serve para a nossa região. E é o povo do lugar que está dizendo isso, não é ninguém de fora. A gente vai ouvir Marilene Faustino que está representando a Fetaeng aqui. Bom dia, companheirada. Eu cumprimento aqui os companheiros e companheiras da mesa, na pessoa da companheira Leninha, e dizer que é uma honra tê-la representando o Estado, especificamente a nossa região, Norte de Minas, aqui, e na pessoa dela cumprimento os demais mandatos que se propõem nessa luta junto com a gente. Na pessoa de Dona Ivanete, nossa liderança sindical, cumprimento todas e todos vocês. E na pessoa do Rafael, nosso jovem Rafael também, nossa liderança sindical, cumprimento cada um e cada uma que está aqui fortalecendo essa luta. e todos disseram assim sobre, trouxeram muitos elementos, muitas informações técnicas de todos os impactos, de tudo o que a gente vai vivenciar com esse projeto de morte. E eu queria reforçar um pouco as questões mais políticas de mobilização. E quero aqui já também parabenizar a CPT e o MAB sempre com essa luta de forma muito incisiva, grandes combatentes dessa questão da mineração, e dizer que o nosso momento agora é de cada vez mais a gente se fortalecer. Os nossos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais estão aí juntos, construindo essa pauta e fazendo esse enfrentamento. Somos nós, povo trabalhador, povo geraizeiro, nossas comunidades tradicionais que vamos sofrer com todo esse impacto e nós que estamos consciência e que estamos à frente dessa luta, a gente sabe muito bem que esse projeto vai cortar na nossa carne. Então, é reforçar entre nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós, agricultores e agricultoras, ainda mais o desejo de convencer ainda mais, de ganhar ainda mais mente e coração para a nossa luta. Eu acho que a gente está num momento de conversar mais com o nosso vizinho, conversar mais na nossa igreja, na escola do nosso filho, trazer mais esse debate e se juntar ainda mais nos espaços que a gente tem, na luta do MAB, nos nossos sindicatos de trabalhadores rurais. E aí é o momento de a gente fazer muita pressão e dizer que nós temos também uma árdua tarefa. como sabemos que nós estamos lutando contra o capital estrangeiro, nós estamos lutando contra o monstro que está aí, que esse projeto de morte da mineradora Sam é só mais um. Nós temos todo um projeto de desenvolvimento no mundo, mundial, que vem contra a gente. Então, a nossa luta é muito árdua. Não sei se a gente consegue barrar esse projeto, porque, afinal de contas, nós estamos lutando contra o poder econômico que a gente não sabe mensurar o tamanho disso. A gente olha para esse empreendimento e a gente vê um monstro à nossa frente. Quando esses dados são apresentados aqui, de tanto que está sendo feito, infligindo direitos, a gente fica pensando como a gente está pequeno diante disso. mas aí a gente tem ferramenta. Nós não estamos aqui por acaso, a gente não tem a esperança na nossa luta por acaso e a gente tem alguns espaços que são muito fundamentais para a gente também atuar. E aí cada um e cada uma é importante nesse papel, principalmente quando tem no seu município representante do legislativo, representante do executivo, os vereadores, o prefeito. Então, lá a gente pode fazer uma pressão, principalmente no cara que eu votei, que eu coloquei ele lá para me representar. Então, a gente precisa comprar essa luta junto com essas caras. Eles precisam compreender que nós estamos de olho e que a gente colocou ele lá para nos representar. Então, esse é um papel que cada um aqui pode fazer individualmente. E aí também, quem sabe, articular. eu sei que o MAB e a CPT, os nossos sindicatos, também têm feito essas reuniões, mas também chamar essas audiências públicas nos municípios. Não é fácil quando o cara está contra a gente, lá na ponta também. A gente sabe isso, lá na Câmara de Vereador, a gente não consegue nem chamar uma audiência pública, mas eu acho que são caminhos que a gente precisa fazer. E nós, do movimento sindical, no Brasil, estamos fazendo esse debate. Semana passada mesmo, eu estava na Argentina, na reunião da Agricultura Familiar Especializada, a REAF, onde a gente traz esses debates. A gente tem construído isso tanto no Brasil, nos espaços em que a gente ocupa, enquanto movimento sindical, como também fora do Brasil, nos espaços, nas representações que a nossa Confederação Nacional de Trabalhadores, a CONTAG, está ocupando. A gente tem feito esses debates, tem levado à situação do Brasil, especialmente de Minas Gerais, com relação às questões ambientais. Então, a gente tem construído isso. Estamos agora... A ONU lançou a DECTA da Agricultura Familiar. São dez anos aí e a questão ambiental está sendo central. Nós estamos fazendo essas construções para dentro, juntando, tentando somar forças, tentando pensar como a gente traz isso para fortalecer a nossa luta dia a dia nossa, que está lá na ponta, sofrendo com esses impactos ambientais. E aí, nós também, no movimento sindical, a gente tem ocupado também os espaços do legislativo. Hoje, a gente... Eu quero aqui parabenizar mais uma vez os nossos deputados aqui, nossas deputadas, Padre João, Leninha, Beatriz, outros que estão compondo isso. E nós também, hoje, nós temos um deputado que é o Vilso, que também está lá a serviço, se colocando sempre à disposição e está construindo, abrindo as portas também do Congresso para a gente fazer esses debates, levar as nossas pautas para dentro daquela casa e, inclusive, fazendo um papel também de dialogar com demais parlamentares para a gente tentar avançar. e eu estou dizendo isso porque são espaços estratégicos que a gente tem, porque a gente precisa estar fazendo a nossa articulação. E aí, aqui em Minas, o Tizé está aqui, sabe? O CEDRAF também. Eu acho que é um espaço que a gente precisa tentar ganhar solidariedade, como diz o Nezão aqui, ganhar solidariedade das pessoas, das instituições, dos órgãos, inclusive do governo, fazer esse debate, não abrir nunca a mão de fazer esse debate no governo, nesses espaços que a gente tem, que são poucos, onde a gente, o governo, tem ouvido a gente. E aí eu queria trazer também a questão, nós temos a federação, hoje a gente ocupa alguns espaços, nós temos uma cadeira no COPAN, que é o Conselho de Meio Ambiente. E aí, Lenin, eu queria, inclusive, estava aqui, estamos com a assessora aqui, que representa o COPAN. Eu acho que é um espaço também que a gente pode, inclusive, pedir uma audiência do COPAN. Há uma prerrogativa no Conselho, no COPAN, onde a gente pode pedir uma audiência lá, dentro do COPAN, e fazer esse debate dentro do COPAN, inclusive com a participação dos principais afetados, que são os trabalhadores, e as trabalhadoras da agricultura familiar, o povo que está lá na ponta, que vai ser impactado diretamente. Eu deixo isso aqui como encaminhamento, eu acho que a gente pode, ainda não foi para o COPAN, a gente está de olho nisso lá, ainda não foi para o COPAN, esse pedido de licenciamento, e vejo que a gente pode fazer a solicitação e fazer também esse debate dentro do COPAN, pressionando principalmente os conselheiros ali, para que se posicione ao nosso favor e contra esse projeto de morte. São espaços que talvez a gente olhe e não seja de uma grande dimensão, mas são espaços em que a gente pode se fortalecer e que pode ganhar adesão para a nossa luta. Enfim, e no mais é dizer assim, estamos à disposição nessa luta com vocês, os nossos trabalhadores, no fortalecimento dessa questão política, da mobilização, de ganhar as pessoas, enquanto FETAENG, a gente se compromete mais ainda aqui, juntar os nossos sindicatos, para nós podermos construir mais fortemente essa pauta, junto com o MAB, junto com a CPT, junto com os outros movimentos que já estão lá na ponta, para que a gente possa somar ainda mais na luta contra esse projeto de morte. No mais é dizer, estamos juntos, companheirada, estamos juntos, eu sou trabalhadora rural, sem terra, sabemos que o que está em jogo no Brasil e no mundo são os nossos recursos naturais, é a nossa terra, é as nossas águas, então é a nossa sobrevivência que está em jogo, e nós não estamos em um governo que olhe para nós, que nos considere humanos nesse processo, porque senão não assumiria um projeto de morte desse, onde tira principalmente os nossos direitos de continuar, de permanecer no nosso território, onde a gente sempre esteve, e principalmente no nosso direito de continuar vivendo como a gente gostaria de viver, com dignidade de vida no nosso lugar. Então, nós estamos juntos, essa luta não é pequena, essa luta não é fácil, mas nós temos uma coisa que a gente sempre teve, desde os povos aqui, nesse território que foram escravizados, como os povos indígenas, como os negros que aqui foram escravizados, a gente tem a nossa coragem, a nossa força, a nossa garra, e principalmente o sonho e o desejo de lutar e de encarar isso. Então, resistiremos, estamos juntos, e vamos lutar até incansavelmente para que a gente consiga parar esse projeto de morte, ou que minimamente ele seja menos agressivo do que está sendo proposto para a gente. É isso, obrigada, e estamos juntos. Obrigada, Marilene. Muito obrigada. Nós vamos ouvir o André Lima de Andrade, analista ambiental do IBAMA. Ele está aqui representando o Enio Marcos Brandão Fonseca, superintendente do IBAMA, aqui superintendente em Minas Gerais. Bom dia a todos. Agradecer o convite. Me apresentar. Meu nome é André, sou analista ambiental, servidor de carreira, trabalho como técnico no licenciamento ambiental. O doutor Enio, que é o superintendente do IBAMA, me pediu que representasse a instituição. E a gente veio aqui muito mais para ouvir vocês, mas também para fazer um breve histórico, expor qual é o status atual do licenciamento desse empreendimento no IBAMA. Vou ser bem breve, porque eu acho que muita gente já falou, e tem muita gente para falar ainda. Muito já foi falado aqui do processo da SAM, que passou pelo licenciamento ambiental no IBAMA, que era o projeto completo, que previa a mineração mais o mineroduto. Foi feito um estudo de impacto ambiental, isso em 2014, e, em 2016, o IBAMA, com base na análise desse estudo de impacto ambiental, ele indeferiu o projeto, ele considerou que não seria viável do ponto de vista ambiental, as razões já foram expostas pelo Felipe, do Mab, e até leu os trechos do parecer, então acho que está bem claro os motivos, inclusive com essa possibilidade de afetar os gerazeiros. Bom, depois disso, uma empresa que alegou ser uma empresa diferente da SAM, uma empresa chamada Lotus, ela entrou com o pedido de licenciamento de um mineroduto, similar àquele, parte daquele projeto que havia sido indeferido pelo IBAMA, mas a empresa alegou que seria uma empresa específica, que não seria a SAM, ela alegou que o projeto havia sido alterado e que esse projeto previa o transporte de minério, não só da mina prevista pela SAM, como outros minérios que poderiam ser transportados pelo mineroduto. Num primeiro momento, isso já em 2018, esse pedido foi indeferido pelo IBAMA, alegando que se trataria de projetos intrínsecos, e o IBAMA já tinha avaliado esse requerimento. Então, em 2018, a empresa entrou com recurso administrativo, esse recurso, ele seguiu os trâmites legais da instituição e foi julgado pelo presidente do IBAMA, que, além de presidente do IBAMA, é procurador da Advocacia Geral na União, e ele considerou que a empresa tinha o direito de dar o prosseguimento ao projeto do mineroduto, apartado do projeto da mina. Então, ele considerou legal e, então, ele autorizou o início do processo no IBAMA, essa autorização foi dada em julho, de um projeto específico do mineroduto, e, atualmente, esse projeto está na fase de elaboração dos estudos de impacto ambiental, vai ser feito um novo estudo, começando do zero, ainda está na fase de consulta, instituições, e, nesse momento, o IBAMA não tem qualquer juiz de valor em relação a esse projeto novo do mineroduto. Então, a gente veio aqui mais para escutar vocês, eu não trabalho diretamente na equipe que conduz o processo, a equipe que está conduzindo isso está lá em Brasília, eles não puderam estar presentes, e o que eu me comprometo é levar todas as observações para a equipe lá, para que considerem a fala de muitas pessoas que me antecederam aqui, os impactos do empreendimento, isso tudo vai ser considerado dentro do processo de licenciamento ambiental que está sendo conduzido pelo IBAMA do mineroduto. Está certo? Eu fico aqui à disposição também para prestar algum esclarecimento, agradeço a oportunidade, e estou aqui à disposição. Um abraço, obrigado. Obrigada ao André de Lima. Nós vamos ouvir Rodolfo de Oliveira Fernandes, analista ambiental da SEMAD, aqui representando o secretário germano Luiz Gomes Vieira. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo Fernandes, eu estou representando o secretário de Estado de Meio Ambiente, senhor germano. Primeiramente, gostaria, na figura da deputada Leninha, de agradecer a mesa e saudar todos os presentes, principalmente os membros da comunidade que saíram de tão longe e trouxeram para a gente o que é de tão importante, que eu acho que não tem valor mensurável, que é o tempo de vocês. Eu gostaria de fazer uma contextualização do histórico do processo dentro da SUPRE. A SUPRE é a superintendência de projetos prioritários que fará a análise do projeto. No dia 10 de janeiro, o projeto foi encaminhado para a SUPRE, de acordo com a Deliberação Normativa 217, no ano de 2019, justamente para poder ser analisado. Ele foi apresentado para a gente como modalidade LAT. O que quer dizer isso? São as três fases do licenciamento. Neste primeiro momento, ele apresentou para a gente a fase de LP, a fase da licença prévia, onde a gente verifica a viabilidade do empreendimento. Por que eu falo a gente? Porque eu também faço parte da equipe técnica que vai avaliar o processo. Eu faço a parte tanto da socioeconomia como a parte da socioambiental também. E, quando dá a análise do processo, muitos de vocês vão ver o meu rosto lá no território, conversando com todos vocês. contextualizando, então, no dia 10 de janeiro, foi protocolado, de acordo com o K217, de 2017, desculpe, só a correção, o processo na modalidade LP. Quando foi no dia 30 de janeiro, o próprio empreendedor, para poder complementar os estudos ambientais, ele pediu o sobrestamamento do processo. O que é isso? O processo paralisou. Então, a análise não continuou sendo feita, porque a gente aguardava que o empreendedor apresentassem esses estudos complementares, por uma iniciativa dele, e também de encaminhar uma complementação dos estudos. Houve duas solicitações de audiência pública. A partir do momento que o processo é protocolizado na superintendência, que fará a análise do processo, conta-se um prazo. Começa o prazo dos 45 dias, para que as pessoas possam estar solicitando as audiências. As duas solicitações de audiências, uma foi da Prefeitura de Fruta do Leite e a outra da Associação Pró-Pouso Alegre, que solicitaram essas audiências para acontecer no território. Tem algum representante? Pouso Alegre. Foi a Associação Pró-Pouso Alegre. É isso mesmo? Tem algum representante dessas instituições? Não? Tá. Deputada Leninha, presidente, desde já, eu gostaria, se possível, para que eu possa levar esses encaminhamentos aqui da mesa também, se fosse formalizado, junto à SUPRE, junto à SEMAD, todas essas tratativas, o material que foi apresentado por representantes da comunidade também, para que, assim como o deputado Charles disse, todas as vozes aqui têm que ser ouvidas. Então, como todas as vozes devem ser ouvidas, a gente queria incorporar isso para dentro do processo também, quando da retomada da análise técnica pela equipe da SUPRE. Sei que a equipe que elaborou esse material teve um trabalhão danado para poder elaborar isso e fazer essa apresentação para a gente, porque trouxe, pelo menos para mim, enquanto técnico, que vai avaliar o projeto também, maior esclarecimento a respeito. Então, no dia 26 do 9, o IBAMA também encaminhou uma manifestação técnica à SUPRE, falando da possibilidade de analisar o processo aqui no estado de Minas. Foi um despacho que foi encaminhado pelo IBAMA. E, até então, não houve nenhuma concessão de nenhum tipo de licença dentro do órgão ambiental. Eu acho que a gente deveria deixar bem claro, porque em algumas chamadas também para a própria audiência, isso foi apresentado, que comunidades que foram impactadas pelo licenciamento ambiental que já foi concedido, e não foi. A fase de licenciamento prévio, a LP, é uma fase onde serão ouvidas todas as partes, onde a equipe técnica vai debruçar e fazer uma análise técnica e jurídica em todos os meios, seja o meio físico, o meio biótico, o meio antrópico. E, posteriormente, isso é levado para uma câmera técnica, a SMI. Lá nessa câmera técnica, o processo é debatido também. Nós encaminhamos um parecer técnico, tanto quanto o deferimento ou o indeferimento, com essa sugestão, para que os membros do conselho também façam uma análise. A gente viu também um representante da mesa falando dessa importância de se fazer uma audiência pública junto ao Conselho, junto ao Copan. Quando o processo for para a votação também no Copan, é aberta a palavra para todos aqueles que desejarem o uso da fala. Essas audiências públicas, elas somente vão ocorrer, a audiência solicitada por essas duas entidades, tanto a prefeitura quanto a associação, a partir do momento que for realizado as oitivas. Não sei se tem algum representante da CEDESI aqui hoje. Está lá atrás. Se possível, gostaria que o senhor trouxesse para a gente, para o público presente também, algumas informações a respeito dessas oitivas, porque o licenciamento só vai acontecer depois que as oitivas ocorrerem no território. A SUPRE tomou ciência desse projeto agora, foi em janeiro deste ano, como já disse, em virtude deste sobrestamento do processo, a análise está paralisada, ela não foi concluída, e, em momento algum, aconteceu as audiências públicas, que é um momento também, vocês podem dar uma olhada depois de uma deliberação Copan, joga na internet, a 225 de 2018, que estabelece o procedimento da audiência pública, onde todas as pessoas interessadas na fala têm o direito de estar falando também, que, quando dá a nossa análise técnica, a gente vai incorporar isso dentro do nosso parecer e dentro do processo de licenciamento. Então, eu gostaria, se possível, deputada Leninha e presidente, que isso fosse encaminhado para a SEMAD, por meio da Superintendência de Projetos Proletários, todas as tratativas que estão sendo feitas, para que, quando dá a análise do processo, a gente possa incorporar isso e também levar isso em consideração, ver que todas as vozes dentro do processo devem ser ouvidas. Me coloque à disposição. Bom dia. Obrigada, Rodolfo. Nós vamos ouvir, Padre João tem um compromisso daqui a pouco, a gente vai ouvir depois a doutora Ana Cláudia, e a gente começa, então, com a fila do povo. O nosso bom dia, boa tarde a todas e todos. Obrigado, doutora Ana Cláudia, por poder falar antes aqui, apresentar aqui a companheira Beatriz Siqueira, guerreira, mulher de luta, que bom que está aqui nesse espaço. companheira, companheira, guerreira Leninha, deputada, que tem também essa grande sensibilidade, presidente dessa comissão, a todos os convidados, todos que compõem a mesa. Infelizmente, eu não vou poder ouvir os demais, mas acho que estão aqui também representados, eu pude ouvir todos que quando fizeram aqui a mesa, devido à convocação em Brasília, a gente, para hoje, normalmente a convocação é terça, se antecipar, a gente segue hoje para Brasília. Eu queria só mesmo reafirmar, primeiro, o conhecimento dessa região, um povo que sempre foi prejudicado pelas atividades que dizem econômicas. Foram como que expulsos das suas terras, foram penalizadas, grandes áreas que foram entregues para as empresas. Então, é lamentável que o Estado mineiro nunca foi do lado do povo. Todos os governos que passaram, infelizmente, não tiveram compromisso com a população. Não tiveram compromisso com a população. O único que, para ser muito sincero, que sinalizou um pouco, sinalizou, porque não consolidou, foi ainda no governo Itamar, quando criou o ITER, que ali tinha um objetivo de fazer com que as terras evolutas fossem devolvidas, mas o projeto também não vigorou. Então, é lamentável que essas terras não tenham sido destinadas para o seu povo, como aqui alguns já falaram. Quem, de fato, garante emprego, quem tem amor e respeito à mãe terra, quem sabe da importância da nascente, é o agricultor familiar. É o agricultor familiar. Cada agricultor familiar dá uma média de quatro empregos. Ninguém gera mais emprego que a agricultura familiar. Ninguém cuida da mãe terra mais do que a agricultura familiar. Então, sobretudo ali, os geraizeiros. E onde teve retomada da terra, a gente sabe como é que foi, a nascente voltou. Então, a gente sabe desse trabalho e dessa dedicação. E é, de fato, o empreendimento que, economicamente, atende a essa geração e atende às gerações futuras. Diferente da mineração. Muito diferente da mineração. que atende uma minoria absoluta, atende o capital financeiro internacional. E uma minoria absoluta. Uma minoria. Então, espero que os prefeitos não deem a anuência, porque acho que essa pressão política tem que ser feita também em cada prefeitura. Porque eles têm que dar a carta de anuência. Não é isso? Eles têm que dar a carta de anuência. Então, é importante uma pressão política lá, esse enfrentamento lá. Ano que vem é ano, é eleitoral. Eles têm que dar uma carta. Assinar. Para o empreendimento tocar. Porque o que foi colocado aqui, pessoal, enquanto vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara, eu fui presidente, agora na vice-presidência, deputada Leninha. É importante a gente ter essas informações. Acho que nós temos que chamar o Ibama o quanto antes para uma audiência. Pode ser até lá em Brasília, mas a gente tem que chamar o Ibama. Porque, na verdade, são bacias, são rios que já são muito castigados. se pega desde o Fanar, do Araçai, depois que forma o Rio de Jequitionha, mas cá também o Vacarias, para as outras áreas. Se a gente pega a população, vai ser muito prejudicada a população da Bahia com os rejeitos, porque lá já junta todos esses rios. eu quero aqui reafirmar esse nosso compromisso de estar junto na luta. Eu faço parte da Comissão de Minas e Energia, da Câmara Federal, mas um ponto que é importante, é importante, sim, só esclarecer como que o capital, ele é esperto, tem poder. Às vezes, a ação, como foi reclamado aqui de não ter vindo na audiência da Comissão de Minas e Energia, eles não vêm em audiência porque eles têm portas dos gabinetes abertas, escancaradas. As portas para eles estão abertas, da presidência da República, de governadores, de deputados, estão sempre escancarados. Por isso que eles negam vir nas audiências. E se abre lá com o que vão. Com o que vão. É importante, deputada Beatriz, Lenin, eu não sei como é que a gente faz, mas uma pressão também nos senadores, pessoal. Uma pressão nos senadores. Sabe por quê? O crime da Vale, em Brumadinho, ele pelo menos sensibilizou a Câmara, uma maioria da Câmara, para a gente avançar um pouco na legislação. Avançar um pouco na legislação. O processo não seria igual ao que está acontecendo agora. Então, eles estão acelerando esse processo porque estão sob a lei atual, a lei que não foi alterada na Câmara, porque ela está parada no Senado. Então, os senadores mineiros, os três senadores mineiros, eles também têm culpa, eles teriam que acelerar. Talvez os relatórios, os relatos daqui, da própria comissão, como uma forma de apelo para o presidente do Senado, para encaminhar para a gente também, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para a gente viabilizar essa institucionalidade, pressionar o presidente do Senado para pautar, pautar, porque lá tem a lei dos atingidos. São várias leis, são seis leis, na verdade, que já foram aprovadas na Câmara e que precisam, talvez o Rogério Correia esteve aqui antes, deve ter feito alguma referência também. O Vilso foi parceiro lá na Câmara. Mas, então, nós temos que unir também todas as nossas forças para cobrar do Senado. Pessoal, porque será uma segurança a mais para os possíveis atingidos. Já são atingidos, na verdade. Porque aí a gente percebe chantagem, a gente percebe até assédio, essa pressão, essa tortura psicológica. Então, é um crime iniciado. É a violação de direitos humanos que inicia e que, às vezes, ela termina com a morte. E nem sempre termina com a morte, porque as famílias continuam sofrendo por depressão, saudade das famílias. Então, é uma lógica, de fato, perversa que tem sempre o apoio do Estado. Do Estado brasileiro. O Estado, ele chega sempre precário. Se a gente pega quantos defensores públicos que nós temos, que pode ter essa disponibilidade a campo, o pouco que nós temos na Defensoria Pública, o pouco que nós temos do Ministério Público, às vezes, não é nada. O que é a Defensoria Pública em relação ao aparato jurídico que essas empresas têm? Para fragmentar todo um processo, para conseguir enganar o Ibama, com todo respeito, para convencer que ali, que um empreendimento não tem a ver com o outro, não tem encabimento. Ficou muito claro aqui o nexo de todos, do porto, do mineroduto, do empreendimento cá, e é um lugar que o pessoal não tem água para beber. Onde não tem água para beber? E a própria Ana, talvez essa audiência lá, em nível federal, chamara a Ana, que tem que ser mais responsável, compromisso, de fato, por ser uma agência, Então, em nível nacional, os dois órgãos mais federal, que competem mais a gente aprofundar, é o Ibama com a Ana. Não tem água para beber. E olha o que é 50, mais de 51 milhões de metros cúbicos. Aqui já foi bem reforçado. A precariedade do lago de Irapé. Lá, Bia Leninha, Irapé foi uma luta. A gente conseguiu lá um apoiozinho para o pessoal, com a emenda nossa, para colocar um tanque rede, mas não tem jeito. Primeiro, cuidar da água. Depois, como que oscila? Você põe um tanque aqui, depois está lá embaixo. Então, não tem atividade econômica. É uma enganação. Uma enganação. Eu posso falar, pessoal, aqui muitos me conhecem. Olha, eu morei nove anos em Mariana. Então, nove anos em Mariana. Desde 1985, eu mudei para Mariana. Lá morei nove anos. De Mariana, eu fui para Ouro Branco. Ouro Branco, um trabalho em Ouro Branco e Congonhas. Congonhas. Então, a gente sabe o que é. Coração do quadrilátero. Então, a gente sabe o que é. Os prefeitos, o próprio povo, fica refém dessas empresas o tempo todo. E uma atividade econômica que não é sustentável. Nem socialmente, nem ambientalmente. E nem economicamente. Nem economicamente. Porque fica refém também do mercado internacional, das commodities. Então, não dá garantia, não dá perspectiva. E aí o nosso povo, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, da Bahia, vão continuar indo para trabalho análogo a escravo no Sul de Minas. Esse ano já teve trabalho escravo no Sul de Minas, na lavoura de café. Ano passado foram mais de 13 pessoas do Norte de Minas, da Bahia. Então, ou seja, o Estado brasileiro, junto com os governos do Estado da Bahia e de Minas, não dão perspectiva para a nossa juventude. Num terreno que, se tiver apoio, assistência técnica, tiver apoio, ali tem como viver com dignidade. Ter renda, ter uma relação amorosa, de respeito à mãe terra, com água. É possível. Fazer as barraginhas, fazer as barraginhas, louças de contenção. Vão dar condições das agroindústrias para os frutos do cerrado. Olha a fartura que já estão tendo, com certeza. Nos pequis, a cagaita, coquinha azedo. É possível. Vão avançar com energia solar, fotovoltaica, para o nosso povo ter lá uns freezers, armazenar os frutos do cerrado. Então, é possível ter dignidade, ter renda. E, infelizmente, a esse povo foi retirada a terra, garantiu para as monoculturas de eucalipto, matando a mãe terra, exterminando as abelhas, gerando desemprego. Um grande problema ambiental e social. E econômico. E econômico. Porque é um município que tem mais de 80% do seu território só com a monocultura de eucalipto. Não tem emprego. Isso é um crime que foi feito pelo Estado. Pelo Estado. E não foi reparado. Tivemos a oportunidade de reparar, e não foi feita essa reparação. Em governo, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. É lamentável a gente ter que reconhecer isso, porque o volume de terras evolutas que nós temos nesse Estado, teria que ter tido um aparato do Estado para devolver a terra para o seu povo, e isso não foi feito. Tivemos a oportunidade, e isso não foi feito. Lamento. Lamento. Mas eu deixo aqui que nós não podemos perder esperança. Nem a nossa capacidade de dar as mãos e firmar. De unir as nossas forças, a nossa inteligência, o saber do povo, mas com essa, transformar todas as nossas energias em indignação e luta, e barrar esse processo, pessoal. Nós já tivemos outras áreas que projetos foram barrados. Basta ver aqui o mineroduto, que sairia aqui de Congonhas, pessoal. Foi barrado. Estava arrebentando muitas nascentes. Já estava em curso em alguns trechos. Foi barrado. Então é possível barrar o mineroduto, que era da Ferros. O mineroduto da Ferros, que iniciava em Congonhas, ia até o Rio de Janeiro, até o Rio. Foi barrado. Esse da Samarco, só ali em nossa região, já arrebentou várias vezes. Santo Antônio do Grama, Santa Margarida, para baixo, deixando o povo tudo sem água. Então o mineroduto não dá segurança, e o volume de água doce, por segundo, é uma coisa absurda. Então é água para minerar e água para tocar o minério depois. Água em duas fases do empreendimento. E o povo sem água, sem ter como ter uma pequena criação de animais, sem ter uma horta, sem ter uma horta. Então é o direito humano. A água, enquanto direito humano, é sagrada. A água é a fonte da vida. Sem água não tem vida. Leninha e Beatriz, eu estou no empreitada, na Câmara Federal, é criando a política nacional de produção de água. Criando a política nacional de produção de água. Não foi fácil convencer até os técnicos mesmo, para entender que nós temos que desmembrar isso, desse conjunto de políticas ambientais. Produção de água é mais importante do que produzir arroz e feijão. E nós vamos produzir água, é com as barraginhas, é com cercamento de nascentes, é com o reflorestamento. Então é uma ação específica para produzir água. Produzir e plantar árvore, mas não monocultura. Nem de eucalipto e nem de outras exóticas. Não é? É deixar que o cerrado mesmo se recompõe, basta a gente resguardar. Então é esse esforço que a gente está lá, para fazer com que cada um seja, de fato, produtor de água e dando perspectiva para as nossas comunidades quilombolas, para os indígenas, para todos os ribeirinhos, os pescadores, os vazanteiros, para todos os geraizeiros. Para todos. Essa é a nossa luta e, portanto, estamos juntos. Fácil? Não é. Mas a vida nunca foi fácil para nós. Se a gente pega desde todos os nossos bisavôs, nunca foi fácil. Então não é agora que nós vamos abaixar a cabeça, vamos nos acovardar. Nós temos exemplos em Minas Gerais de empreendimentos, tanto de hidrelétrica que foi barrado, empreendimento de mineroduto barrado, então como é que eles vão minerar sem ter como escoar? Então, aí a gente tem como barrar também esse projeto criminoso que está atropelando, desrespeitoso, para com todo o nosso povo. Está bem? Então, conte aí conosco. Eu justifico a minha saída, mas acho que o Bruno vai poder continuar aqui até o fim. A nossa assessoria está acompanhando também pela internet, ou aqui pessoalmente, para os encaminhamentos. E já desde agora, coloco à disposição, seja pela Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal e pela Comissão de Meio Ambiente, quando vice-presidente, acho que dessa continuidade, pessoal. É um processo. A luta não termina aqui. Então, nesse processo, a gente seria envolver a Câmara Federal. Então, obrigado. Obrigada. Obrigada, padre João. Nós vamos ouvir a Ana Cláudia da Silva Alexandre Storck, Defensoria Pública. Ela é da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa. Nas pessoas das aguerridas, deputadas Leninha e Beatriz Serqueira, e ainda também ao deputado João. Bom, acho que as falas, de uma forma geral, elas sintetizam muito que a grande preocupação com um projeto dessa natureza, um grande empreendimento econômico, e é exatamente os danos ambientais. E me senti muito contemplada pela fala do padre João com essa preocupação, padre João, muito relevante, e as pessoas, a gente tem que começar a discutir isso muito, que tem que se pensar exatamente na produção de água, porque é algo que não é só as populações tradicionais do Vale das Cancelas que podem ser atingidas com situações dessa natureza, que têm embutido no projeto a questão dos recursos hídricos que vão ser utilizados. É toda a população de Minas Gerais e, de uma certa forma, do sistema todo ambiental que permite que a vida no planeta possa acontecer. Então, é muito grave. E o que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que tudo isso que já se falou foi suficiente, é a preocupação que eu tive imediata em qual ler esse protocolo de intenções. Eu tive pouco tempo de fazer uma análise jurídica, porque eu recebi nessas notícias prévias à audiência pública, no e-mail, o protocolo. Analisei de uma forma ainda não totalmente completa, mas com muita preocupação. E eu entendo que, do ponto de vista jurídico, isso é relevante, porque todos nós, não só a Defensoria, os ministérios públicos, que já estão tentando, pela via do judiciário, impedir essa fragmentação desse processo legislativo, essa ação está distribuída, está na Justiça Federal de Montes Claros, ainda não tem decisão de mérito, mas é uma questão relevante, muito relevante, que esse procedimento que já vem, ao longo desses anos todos, como a Luzia colocou, já existe uma tentativa de viabilizá-lo, ele vem agora para o Estado de Minas Gerais, no modelo de fragmentação, com um protocolo de intenções altamente preocupante. Poucos pontos de contradição e dúvida que eu vou levantar aqui, porque, como eu disse, eu não fiz uma análise completa, eles já demonstram que esse protocolo de intenções tem que ser melhor esclarecido. Como eu disse, eu não tive tempo. Em relação a esses normativos que constam logo no preâmbulo, antes das cláusulas citadas aqui, onde o governo diz que analisou os benefícios sociais e econômicos almejados pelo Estado e que estão sendo garantidos pela STAM, ele cita uma série de documentos técnicos, a Defensoria Pública vai oficiar o Estado para que esses documentos sejam apresentados. Acho importante a Assembleia também conhecer esses documentos e o que eles contêm, porque eles dizem que são benefícios sociais e econômicos almejados pelo Estado e, contraditoriamente, o mesmo documento diz que estão previstas remoções forçadas naquele território. Ou seja, nós já temos declarado benefícios sociais que contemplam malefícios sociais. Não é verdade? Então, assim, são questões realmente preocupantes. E não são só essas as contradições que eu gostaria de apontar. Nenhum documento que teve aqui, por lógica, um decreto estadual desse governo, o atual governo, em 2018, 26 de março de 2018, elaborou um decreto, 47.393, que, como eu disse, é uma análise ainda um pouco precária, mas, imediatamente, eu já me chamo a atenção, se não contém ali o vício de inconstitucionalidade. Pois me parece, do ponto de vista da moralidade administrativa, altamente preocupante, antes de você tomar ciência de todas as questões que envolvem um licenciamento ambiental de natureza tão intensa como é uma atividade minerária, como dito anteriormente, nós que estamos sofrendo, e muito, o impacto do rompimento de duas barragens, bem perto aqui, e com já a anunciada escassez hídrica aqui, na região metropolitana, não tenham dúvidas que isso vai acontecer mesmo, e o Estado não está fazendo, tomando nenhuma providência para isso, para impedir que isso aconteça. Ao contrário, numa região árida, onde a escassez de água é fator para que ali a gente tenha, seja a região de mais baixo IDH do Estado de Minas Gerais, um projeto minerário dessa audácia, que tem exatamente na sua audácia a utilização dos recursos hídricos que já são escassos. São escassos aqui hoje, na região metropolitana, exatamente pelos crimes ambientais que vêm sendo cometidos no Estado de Minas Gerais pelas empresas de mineração. E, efetivamente, um projeto dessa natureza chega com um protocolo de intenções. Então, o representante da CEMAD fala até com muita tranquilidade que esse projeto ainda será objeto das análises, de todas as questões que a CEMAD terá no seu âmbito, promover, e todo o licenciamento ele passa pelo COPAN, pelo Conselho. Mas nós conhecemos muito bem as toadas e sabemos muito bem que, diante de um protocolo de intenções dessa natureza, e aqui eu vou pedir licença para chamar a atenção, porque é um documento jurídico, como eu disse, uma análise muito ainda preliminar, a gente tem na cláusula primeira que esse protocolo tem por objetivo viabilizar, a palavra viabilizar, ela não admite muito essa interpretação sobre ela, viabilizar, tornar viável. A implantação do projeto Bloco 8, voltado à extração e beneficiamento de minério de ferro pela SAM e suas atividades complementares, ou seja, o órgão fiscalizador, ele não é só autorizador, não, o Estado, ele é o órgão fiscalizador, ele está intencionalmente tentando viabilizar o projeto de mineração que contempla exatamente remoção forçada naquele território. Isso está escrito no protocolo de intenções. Eu não estou, alguém me contou, eu não tive ainda análise completa, como disse, estou abrindo o procedimento em cima desse protocolo de intenções, porque o mínimo que temos que ter conhecimento é desses documentos que dizem quais são essas premistas justificadoras dos esforços do Estado em apoiá-lo. E vai muito mais, são coisas assim que me deixaram realmente exatamente preocupada. Bom, o protocolo de intenções é feito com base numa lei do governo atual, um decreto do ano passado de março do ano passado que disse que o Estado, tentando viabilizar o desenvolvimento econômico, pode fazer protocolos de intenções com empresas privadas. Ou seja, nós temos um ordenamento jurídico criado antes que esse governo fosse eleito, com base em normas na própria Constituição, normas federais, normas estaduais, que estão em vigor, porque foi essa Assembleia que aprovou, por isso que eu acho que vícios de inconstitucionalidade, controle dessas atividades, eles têm que ser feitos pelos órgãos do sistema de justiça e aqui Ministério Público e Defensoria Pública, mas também pelo Legislativo e pelo Judiciário. Nós estamos falando de ações do Executivo que, na minha opinião, mereceriam pelo menos um questionamento. além dessas questões que eu suscitei, eu faço questão só de registrar algumas irregularidades, na minha opinião, que já por essa via a gente pode imaginar que estejam previstas. E entendo que, quando a Luzinha coloca a foto do Corrego Vagaria, um rio com muita escassez de água, eu não sei exatamente, eu não sou dessa área, da geologia, geografia, mas, assim, a gente, pelo senso comum, imagina que uma barragem, que é o que está previsto no Protocolo de Intenções no Corrego Vagaria, e, segundo aqui, será feita com recursos da SAM, ela deva realmente ter umas dificuldades. E não deve ser realmente por acaso que, talvez, um dos grandes já indícios de inviabilidade do projeto lá atrás, como eu disse, já foram vários questionamentos, o IBAMA já deu, inclusive, sinalizou inviabilidade técnica e tudo mais, ele está previsto aqui no final. Chamou a minha atenção que está escrito aqui que serão usados os recursos da doutora de Irapé a ser instalada no caso de não viabilidade da barragem do rio Ibacari. Exatamente aquele rio que a gente viu na foto ali. Então, um dos motivos de inviabilidade técnica do empreendimento, me parece que ele é, hoje, solucionado por essa barragem do rio Ibacari, mas já está previsto que, se não der certo, nós vamos usar Irapé depois de aprovado, por óbvio, porque todo mundo sabe quem é da área jurídica e que já trabalha com licenciamento ambiental, que o primeiro passo que é a licença prévia, ele praticamente inviabiliza você fazer questionamentos posteriores, porque fica no âmbito da secretaria, no poder discricionário e, como são grandes empreendimentos com grande fonte de recursos, praticamente a estrutura estatal, seja esse governo ou outro, fica, de alguma certa forma, refém daquele empreendimento que já está em andamento. E digo isso por uma preocupação também que agora eu acho que ela é muito grave, por isso que eu entendo que a gente tem que analisar isso, não sei se seria o caso, mas acho que a gente tem que pesquisar quais são essas intenções, de onde que elas vieram e a preocupação maior, se não é o caso, antes disso acontecer, talvez até instaurar no âmbito aqui do Legislativo, eu não conheço as técnicas legislativas, mas uma CPI ou uma investigação sobre o que resultou nesse protocolo de intenções. Porque o diferimento do ICMS, que é uma modalidade de substituição tributária, está escrito aqui, ele, mesmo que no próprio instrumento ele contemple a arrecadação tributária para um momento futuro, quem também é da área tributária sabe que é muito comum em caso de perdas justificativas de que aquele empreendimento econômico, ele teve prejuízos, teve isso, teve aquilo, o Estado acabar fazendo renúncia fiscal. Isso é muito comum. Os outros empreendimentos todos nos mostram como que isso acontece. E eu também tenho notícia e acompanhamento das questões, principalmente ali, onde foi citado a questão de Conceição do Mato Dentro e outras situações. Depois do empreendimento instalado, as empresas, elas começam a fazer com o poder econômico que tem, de forma midiática, uma intensa situação de terrorismo com as comunidades, que estão ali agora reféns daqueles empregos e daquilo que praticamente minou toda a fonte de renda que elas tinham anteriormente. E aí elas dizem assim, estamos tendo prejuízo, vamos fechar. Aqui o Estado vai lá, então não paga imposto, não. Ou seja, isso, e essa história já foi contada antes, é só pegar exatamente o que temos até agora e ver que isso está previsto nesse protocolo de intenções. Diferimento de ICMS é dizer que isso vai ficar para o futuro e que lá no futuro eu venho e falo, não paga não, porque agora as pessoas não podem ficar sem emprego. E aí é muito interessante quando o representante do MAB coloca que modelo econômico de desenvolvimento é esse. Será que nós não estamos realmente diante de um modelo econômico equivocado? Se eu tivesse, se eu tenho tanta água assim naquela região para poder garantir o que hoje vocês já produzem lá, agricultura familiar, por que nós vamos optar por trazer esse negócio da China para cá? Acho engraçado, acho muito engraçado usar essa expressão, que cabe tão bem nesse projeto, negócio da China, porque a gente já, eu pequenininha, a gente escutava, isso é o negócio da China. A gente imaginava coisas assim, bilionárias, fora da nossa realidade, mas também a fala já continha, coisas que a gente pode suspeitar do ponto de vista moral. É isso que significa negócios da China. Aquilo é o negócio da China, alguma coisa que alguém fez e não contou muito como é que estava fazendo, não. eu entendo que é muito importante ressaltar essas situações e realmente que essa investigação ela aconteça antes que esse tipo de coisa realmente vá para frente. Dizer que até fevereiro de 2020, está escrito aqui, não fui eu que falei, não, que até fevereiro de 2020 vai ser autorizado a iniciativa do empreendimento, o licenciamento dele, eu fico pensando, como assim? Nós, então, não vamos obedecer às etapas obrigatórias? Ainda nem falamos, porque nós estamos falando no território de populações tradicionais, então, ainda nem cogitamos ainda da obrigação legal de consulta prévia e todas essas situações que estão envolvidas em projetos dessa natureza, mesmo que essa situação ela seja superada por qualquer tipo de instrumento, a participação, hoje, das comunidades tradicionais, das populações tradicionais, e aí não só do Vale das Cancelas, mas todas de Minas Gerais, em construção de procedimentos que prevejam consulta prévia, ela é orientadora de qualquer outro procedimento. Eu não tenho que fazer consulta prévia para aquele que está lá ameaçado de sofrer uma mudança na sua trajetória existencial pelo empreendimento. Eu tenho que construir algum tipo de protocolo, inclusive com todas as comunidades interessadas. Isso tem que ser um parâmetro que, até hoje, eu não conheço no Estado de Minas Gerais. Me socorra alguém se eu estiver enganada, mas eu realmente ainda não vi a construção com as populações tradicionais, e aí quilombolas indígenas e comunidades tradicionais de construção de procedimentos de consulta prévia. Nós não temos no Estado de Minas Gerais com a participação da Assembleia, com a participação da Defensoria Pública, com a participação dos Ministérios Públicos. Então, nós estamos falando de coisas que a gente ainda nem fez, mas em fevereiro de 2020, ou seja, daqui a dois meses, não é isso? Está escrito aqui. Em fevereiro de 2020, isso aqui já vai estar autorizado? Me parece realmente, sabe, o representante da SEMAD, que não é uma coisa assim tão simples, e que nós não vamos simplesmente cumprir esse protocolo de intenções ou a lei se a gente não superar essas questões antes que isso realmente aconteça. Então, fevereiro de 2020, por si só, eu já digo, é algo que, se for feito, será feito na infringência legal. Na infringência legal. E, além desses pontos, o último que eu gostaria só de ressaltar é que cláusula 11, por intermédio do INDI, se compromete a prestar apoio e assistência à SEMAD. Isso está escrito nesse protocolo. Então, o Estado, o órgão fiscalizador, se compromete a prestar apoio e assistência à SEMAD, ou seja, utilizar a máquina pública. Todos nós sabemos, eu sou agente público, eu recebo do Estado, minha obrigação como defensora pública é defender exatamente as pessoas que não têm vez, que não têm voto, as populações tradicionais que nunca são consideradas. O empreendimento econômico se vê a cifras, como se o ser humano não tivesse importância nenhuma. é a cifra que vale. Exatamente, mas eu sou Estado também. Estou aqui representando o Estado. E estou dizendo para esse Estado, para o qual eu trabalho também, que eu não consigo compreender o que significa esse compromisso de prestar apoio e assistência à SEMAD, ou seja, a máquina pública trabalhar para a empresa privada durante as fases de implantação e operação do projeto, tendo como objetivo a atração e expansão de fornecedores de sua cadeia produtiva. Ou seja, o Estado vai, provavelmente, fazer um escritório sã dentro de si mesmo, é o que eu estou entendendo. E já é uma pergunta. Como eu disse, eu acabei de ler o protocolo, eu vou fazer um ofício para que o Estado me esclareça. E é praticamente a minha primeira oportunidade de fazer o embargo de declaração dessa decisão assodada desse protocolo de intenções. E aí eu realmente chamo a atenção. Que tipo de compromisso é esse? Vai haver um escritório da SEMAD dentro do Estado, dessa secretaria nova e criada? Exatamente, ela tem o nome dela aqui no início, se ela é uma secretaria de desenvolvimento econômico, não sei o quê. E nós vamos ter um escritório sã, onde o Estado vai fazer pagar servidores para prestar apoio e assistência à SEMAD. Essa, exatamente, que nem sequer mandou um representante aqui, como o deputado falou, na audiência pública que tratava de esclarecimento sobre a mineração, essa empresa que não dá tanta importância assim, nem ao Estado brasileiro, nem ao Estado mineiro, nem às populações tradicionais, a todos nós, durante as fases de implantação e operação do projeto. ou seja, no mínimo, dez anos, porque está escrito aqui, no mínimo dez anos, nós vamos ter servidores públicos remunerados para dar apoio e assistência à SEMAD. É o que eu estou entendendo. Não sei se alguém interpretar de forma diversa. Vamos dialogar. tendo como objetivo a atração e expansão de fornecedores de sua cadeia produtiva. Correto? Então, eu não estou só falando de uma possibilidade real de renúncia fiscal. Eu estou falando ainda de um trabalho do Estado para dar apoio e assistência a essa empresa privada. é um modelo realmente novo de parceria público e privada, sem controle nenhum e com intenções que realmente não são claras. Na minha opinião, beira a imoralidade, não só a ilegalidade, toda a ilegalidade é imoral, mas aqui, além da ilegalidade, eu realmente começo a perceber que pode haver situações ainda não esclarecidas que deixam a defensoria pública muito preocupada. E, por fim, para finalizar, porque eu acho que esse é o contexto do que eu tentei trazer, porque eu acho que o que todos já falaram é também a nossa visão e eu acho que essa questão é efetivamente relevante de ser apurada, é isso que eu estou colocando aqui, que eu acho que todos nós, órgãos públicos, legislativo e o judiciário já estão um pouco analisando essa questão e eu acho que nós, como órgão do sistema de justiça, também vamos avaliar esse protocolo de intenções. E eu acho que isso é algo que realmente ele tem ainda que ser analisado. e, por fim, é muito importante ressaltar que eu entendo que a questão ambiental num projeto dessa natureza, ela tem que ser feita, o controle dela, muito previamente. E da forma como, hoje, a legislação dos licenciamentos, elas estão estabelecidas, eu entendo que isso não é suficiente para evitar os crimes ambientais que vêm ocorrendo em nosso Estado e que, em situações como essa, podem continuar ocorrendo. A legislação é muito branda. Os órgãos ambientais acabam sendo poniventes com acontecimentos que, aparentemente, são decorrência do risco do negócio, mais declarar que são 30 ou 70 nascentes que vão desaparecer com o projeto de mineração dessa natureza, não é uma coisa simplesmente de se deixar sem, achar que é um risco sem muita importância. Por isso que eu disse que o Padre João contemplou a sua fala, essa preocupação que ele leva para o nosso Congresso Nacional, da preocupação com a questão da água, porque não é só a questão do clima, hoje, levantada a bandeira por essa menina de 16 anos, como disse o deputado Rogério Corrêa, que importa para garantir o direito das futuras gerações. Principalmente o direito humano à água, como que nós vamos sobreviver em tempo ainda muito pequeno de projeção é algo que diz que a gente não pode imaginar que um modelo econômico de desenvolvimento pode ser imposto de cima para baixo sem considerar o que é a vida e a tradição, o nosso patrimônio cultural. Então, não é simples assim. Patrimônio cultural é o direito de criar, fazer e viver, é por isso que existem comunidades tradicionais, geraizeiras, vocês que estão lá fazendo e produzindo e garantindo que o nosso meio ambiente seja preservado para as futuras gerações. Então, eu faço questão de dizer isso, trabalhando com populações tradicionais, eu tenho certeza absoluta em todo lugar que eu puder me manifestar, assim me manifestarei, que vocês são os nossos guardiões do futuro dessas gerações, do nosso meio ambiente e da vida possível no planeta Terra. Parece que é uma coisa distante e para quem é ganancioso, qualquer cifra resolve. Mas nós não estamos falando de um direito simples. Então, colocar a vida humana acima dessas questões é possibilitar que a vida humana continue realmente existindo nesse planeta. Então, eu entendo que é uma com grande preocupação. Não sei, deputada Leninha, se é possível restaurar qualquer tipo de averiguação prévia, porque eu entendo que a gente já está trabalhando muito em cima do mal feito. Então, trabalhar em cima do rompimento de barragem, de todos os danos que são causados, é algo que tem sido feito, eu tenho certeza que não só essa casa, mas principalmente as deputadas que estão aqui hoje presentes, se esforçam para poder reverter danos que já foram causados. Atividade curativa. Mas eu entendo que em casos dessa natureza, se faz muito urgente as atividades preventivas, aquelas que impeçam efetivamente que esse tipo de situação continue a ocorrer ou ocorra dessa forma que está prevista aqui nesse protocolo de intenções. Só isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Bom, no início dessa audiência nós trouxemos dois dados que eram importantes. Por que a gente estava fazendo audiência hoje? Porque a gente descobriu que a audiência pública com as comunidades ia acontecer em janeiro. E nós falamos que era o período de recesso parlamentar, de recesso do judiciário, e que a gente ia fazer de tudo para a gente jogar essa audiência lá para março. E isso foi uma discussão junto com o Tavanizão, o pessoal da CPT, numa reunião conosco. Nesse mesmo dia nós recebemos a Letícia Palma. A Letícia Palma, diretora da CEDESI, que veio falar também sobre a construção do protocolo. A Letícia Palma nos reuniu com essa mesma comissão aqui no nosso gabinete para a gente discutir o processo, já que tanto o MAB, CPT, as organizações, a assessoria dos mandatos que estão presentes lá, têm ajudado a construir já esse protocolo, porque a gente sabe que essa é uma peça importante. A mensagem da criação de empregos, de redenção da região através desse empreendimento, divide a comunidade. E a gente sabe disso. Os interesses dos prefeitos, de vereadores, daqueles que estão no lugar. Então, nós estamos num processo de negociação de prazos e, de fato, a doutora Ana Cláudia colocou a questão correta, que lá no protocolo de intenções, o governador Zema se compromete de licenciar até fevereiro de 2020 esse empreendimento. Então, nós, o Felipe do MAB também falou que um direito humano violado são as informações e que a gente tem tido muita dificuldade de ter as informações. Nós estamos falando como o projeto já foi renomeado, modificado várias vezes. No fundo, a gente está ainda buscando muitas informações para fazer as análises técnicas e políticas junto com as populações, junto com a comunidade. Leandro tem participado das reuniões aqui junto com o pessoal da CPT para a gente tentar fazer essa análise e construir esse caminho juntos. Pessoal, olha só o horário. Foi muito bom aqui. Queria agradecer de antemão os convidados porque provavelmente não teremos tempo da réplica e do retorno aqui para as considerações finais. Com certeza, assim como eu, as pessoas estão com fome, viajaram a noite inteira, só tomaram o café da manhã. Mas a gente tinha 13 pessoas inscritas. E a ideia é que a gente fosse fazer aqui, nesse momento de fala, o pessoal da assessoria já fez meio que uma conversa com cada um e cada uma, e a gente está mantendo algumas. E a gente então queria que o pessoal usasse esse microfone aqui do meio, se identificasse antes de falar, falasse o nome, de onde veio, e de forma breve também pudesse dar o seu recado nessa audiência aqui. O primeiro inscrito é o Frei Pedro, da paróquia de Salinas. O Frei, que acompanha também a comunidade de Vale das Cancelas. Boa tarde para todos, não é? Todas. Um prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Só um minutinho. Talvez pudesse falar aqui da tribuna, talvez fosse melhor. Vamos fazer a fila do povo, depois de Frei Pedro, vai ser Marlene. Depois de Marlene, senhor Elaci, do Santos? Isso. Depois Alexandre, da CPT, só para a gente ganhar tempo. Bem, então, boa tarde a todos e a todas. Prazer muito grande. Primeiro, gostaria realmente de parabéns à iniciativa dessa audiência pública aqui, com a presença e a participação, viu, de tantas pessoas que vieram. e eu gostaria de primeiro começar com uma mensagem rápida, que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno, que eu tenho preparação para o Natal. Eu vejo na Assembleia as mais diversas faixas etárias, desde criança, jovens, pessoas adultas, idosas. Eu creio que nós temos aqui conosco um presente de Deus a começar a olhar pelas crianças, que representa gerações futuras, e que nós precisamos todos juntos, porque nós fazemos parte de uma cultura cristã, seja católico, seja evangélico, nós fazemos parte de uma cultura cristã, pelo qual nós devemos prevalecer essa cultura cristã, os valores dela, em todas as nossas, partes na nossa vida. Isso aqui é muito importante para todos nós. Está certo? Ver que o Natal que está chegando, que seja o presente para nós, quem sabe esta luta, essa luta em defesa da natureza, da mãe terra, das águas, da humanidade, das pessoas, sobretudo aquelas que podem ser mais atingidas. Gostaria de lembrar que o Papa Francisco chama muito a nossa atenção sobre a questão do clamor da terra, o clamor dos pobres, o que nós escutamos toda essa manhã, muito bem a reflexão que todos trouxeram aqui nessa mesa. E ele fala também a questão do terrorismo, do controle do capital sobre a terra e os pobres. É uma palavra muito séria esta. O terrorismo, quer dizer, na verdade, esse empreendimento, esse capital, provoca o terrorismo mesmo, sobre a terra e sobre os pobres. E é de tomar consciência disso. Estamos unidos, muito fortalecidos na nossa luta, no dia a dia de nossas vidas, no compromisso. e a fala da nossa e a doutora Ana Cláudia, defensora pública, acho que é fantástica. Eu também fiquei muito preocupado quando ouvi esse protocolo. Pensei, mas não pusei um protocolo desse. Um protocolo de intenção desse jeito, tudo favorável, mineradora, tudo favorável. E lá ele não indica, inclusive, a questão do noraduto. O quanto de água vai gastar, não coloca. E outra coisa também que não coloca, a cratera que eles vão fazer ali. A cratera que vai abrir lá naquela região do Vale das Cancelas, de 950 hectares e com uma profundidade de 420 metros. Imagina abaixar o solo freático. Além de usar a proposta de fazer o menor duto, vão fazer um rebaixamento do solo freático com 420 metros de profundidade. é uma coisa impensável, uma coisa dessa magnitude. Então, eu gostaria de estar manifestando um pouco essa... Fiquei muito contente de que eu escutei aqui, de fato, que isso possa prevalecer. Quem sabe é uma mobilização popular também, eu acho que tem que ir para a rua também, eu tenho a impressão que mobilizar a imprensa, mobilizar lá na comunidade, arrumou um jeito de fazer esse grito também em outros espaços, sabe, Leninha? Como é que poderia esse grito também aparecer em outros espaços da nossa comunidade? Dentro da própria igreja. Eu sinto, por exemplo, eu moro em Salinas, eu vejo lá que tem que ter o dinheiro, fica imaginando que vai ter um aquecimento da economia local. Tive uma reunião há poucos dias lá no início do mês de novembro, eu não fui convidado, eu não fui convidado, porque não sei, já tem uma certa reserva aí. Mas com o pessoal do MAB nós fomos lá. Mas o pessoal do MAB, o pessoal da Ação apresentando o projeto, e os empresários que estavam ali não fizeram um questionamento, colocaram a Ação lá em cima, a Ação que vai resolver o problema, o progresso que vem para o norte de Minas, e tem parte da igreja aqui, olhando para mim, tem parte da igreja aqui que é cega, que não quer progresso para o norte de Minas, etc, etc, e foi por aí afora. Aqui para o pobre eles vão arrumar psicólogos, depois o hospital, depois o cemitério. Essa é a questão da proposta, quando eu perguntei os atingidos, o que vocês vão fazer com os atingidos? É psicólogo. A dona Maria, o seu Francisco, o seu Pedro, o seu Bernabé, trabalhou ali 100, 200 anos, nunca foi psíquico psicólogo, a terapia é o trabalho, a terapia é o compassional, é do povo que tira o sustento das suas terras, agora estão pensando em psicólogo para isso. Eu perguntei, e para os ricos, o que vocês vão resolver para os ricos? O que vocês vão arrumar também em psicólogo para os ricos? É dinheiro para os ricos, naturalmente. Então eu gostaria de expressar aqui a minha sincera e profunda gratidão pela promoção dessa audiência, que serve também como uma terapia para todos nós aqui juntos, e quem sabe celebrar, quando foi falado aí também que nós estamos diante do monstro, mas eu gostaria de lembrar que o Davi também venceu o Golias. O Davi venceu o Golias. A força vem da comunidade, bem organizada, sabendo o que quer, sabendo o que defender, e aí então, bem organizado, bem vivo, eu tenho certeza que nós podemos juntos destruir esse monstro que vai chegando por aí, que já no tempo de Jesus aconteceu, quando Jesus expulsou o mal de um homem que estava em um lugar que ninguém podia passar por ali, que era muito violento, e a Sam propõe essa violência também onde ela vai ocupar, se ela está lá, e vai violento o lugar. Jesus expulsa o mal daquele homem e manda para os porcos. Uma economia porca, uma economia suja, não serve para nós cristãos. Onde foi parar os porcos, foram para o abismo. Onde foi parar a economia aqui da Vale, foi para os abismos, com quase 400 pessoas mortas aqui. Uma economia que mata, que aniquila as pessoas, uma economia suicida, não pode servir para nós cristãos, seja católico, seja evangélico. No mais, um abraço fraterno a todos vocês, um feliz e santo Natal, e um ano novo muito abençoado, na certeza de vencer essa luta. Uhul! Uhul! Faze bem! Valeu, Frei, Pedro. Vamos ouvir Marlene, depois de Marlene e a Si. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Marlene, sou moradora do acampamento Avilmar Ribeiro dos Santos, no distrito de Vale das Cancelas, Gromogol. Eu sou geraizeira militante do MAB. E, em nome de Leninha, eu quero agradecer a toda a mesa. E fiquei feliz, porque é uma das primeiras vezes onde tem uma audiência, pública, com mais mulheres. E fiquei feliz com a fala de todos. E, quando a doutora Ana Cláudia ressalta para a gente fazer uma CPI, o André e o Rodolfo são dois jovens que recebem o nosso dinheiro. E estamos aqui representando o IBAMA e representando o CIMAD. E que essa CPI seja em função do IBAMA, que estão dando licenças criminosas para a nossa região enquanto geraizeiros. E a CIMAD, que seja feita uma CPI dentro da CIMAD também. A SUPRE, que os documentos estavam escondidos e que nós não conseguíamos que esses documentos chegassem até nós, para que a gente tivesse conhecimento a esses documentos. eu estou aqui como mãe. Mãe, está sendo feito o André, do IBAMA, e o Rodolfo, da CIMAD. Está sendo feito uma provocação de assassinato como se fosse uma gestação. Se eles estão assassinando a nossa comunidade tradicional geraizeira. E quando o Rodolfo fala que ele vai, ele é um dos técnicos que ele vai visitar a nossa região. Rodolfo, com muito carinho, enquanto mãe, eu acredito que você tem uma mãe e o André também tem uma mãe. Que não seja assassinado os nossos filhos. Somos filhos daquela mãe terra. Nós não queremos assassinato na nossa terra. E outra coisa, eu gostaria de chamar a atenção de todas as pessoas, que quem não está aqui presente, mas tem muita gente que está nos ouvindo a nível de município de Gramogol. Os nossos prefeitos, se o prefeito de Fruta de Leite pediu essa audiência pública, ele é um dos, que o nosso vice-prefeito de Fruta de Leite, ele é um dos nossos grileiros. Que não é justo estar puxando essa audiência pública para Fruta de Leite. Por que não tem audiência pública lá no nosso prefeito culta? Por quê? É a parte mais atingida. E nós, enquanto falou aí, que nós vamos estar rebatendo todos os nossos quatro municípios, pedindo a conscientização dessa autorização para que não tenha essa liberação da nossa região. É um assassinato. Quando você falou que é o técnico que vai estar lá no nosso meio, quando a Gisele, a Ivete e Santana são mulheres, colocaram essas duas mulheres para estar lá dando tapinha nas costas das pessoas, por que ela nunca foi na minha casa? Porque ela sabe qual é a minha posição enquanto essa assassina chinesa. Por que vai na casa das outras pessoas, agora vai estar distribuindo panetone na casa das pessoas? A gente não come minério. Quando a Gisele fala que o teor de minério de ferro do norte lá de Vale das Cancelas é 22%, e aí que vai usar amido de milho e amido de mandioca, isso é conversa para boi dormir. Nós que somos biólogos, nós conseguimos entender que a agregação de valores do minério de ferro que tem em Vale das Cancelas é baixíssimo e são produtos químicos para chegar a 66%. São 18 tipos de produtos químicos. Quem já trabalhou em laboratório consegue entender a minha linguagem. É suicídio. É veneno que vai estar colocando na água. Todos os empresários, todos os comerciantes dos lugares onde nós vamos usam água mineral. É uma das águas melhores de Gramogol, é a água mineral de Gramogol, que o vauliteou de pH é da nossa região. A nossa região é sagrada. A nossa região é sagrada. E nenhum dos meninos colocou que vai sacrificar 124 cavernas. Nós temos sítios arqueológicos, nós temos pinturas rupestres. E quando o Iarrima estava na região fazendo pesquisas, porque fazem pesquisas na época do tempo seco e do tempo chuvoso, eles só detectaram que tinha plantas em extinção, que tinha animais em extinção e que não tinha ninguém. Não tinha seres humanos. Nós falamos, o Vitor não está mais na SAM, nós falamos para o Vitor. E as pessoas? E os seres humanos que tem ali naquela região? Então, Rodolfo, você vai ser um dos técnicos que vai estar no nosso meio. Se você vier assinando um decreto para estar sendo incriminado às pessoas, você não é muito bem-vindo. E o André? Levo o recado para os seus representantes, que nós já tivemos alguns representantes do IBAMA lá, que foi nos conhecer como é que é rico a nossa região. Se vocês estiverem vindo para vier conosco para derrubar a SAM, seja muito bem-vindo. Mas se vocês estiverem vindo para vocês assinarem um atestado de... É como se vocês estivessem provocando um aborto no nosso povo, vocês não são bem-vindos. Nós não queremos cúmplices do assassinato para os nossos povos e comunidades tradicionais, nem de Minas Gerais e nem da Bahia. Então, Heleninha, que seja feita a CPI, igual a doutora Cláudia falou, que seja feita uma CPI dentro do IBAMA, dentro da SEMAD, dentro de todos os órgãos públicos que nós não queremos assassinos. Então, está aqui a minha indignação. Quando o Ivete Santana vai na Casa das Pessoas e chama, dá panetone, não aceite a Gisele, e não aceite a Ivete Santana dentro da sua casa. São demônios incorporados de pessoas. Nós não queremos demônios dentro da nossa casa. Amém? Obrigada, Marlene. Iassi, depois do Iassi, por favor, Alexandre, da CPT. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar os representantes da mesa e na pessoa da Leninha. Parabenizar já por essa iniciativa. Eu acredito que, como o Frei Pedro falou anteriormente, é dessa forma que a gente vai conseguir mobilizar, conversar e travar aí as lutas necessárias, as alegrias que o povo tem de receber de volta. Eu estou aqui com a Jéssica, nós somos do Centro Franciscano de Defesa de Direitos, é uma organização franciscana aqui em Belo Horizonte, da mesma província que o Frei Pedro participa. Nós estamos aqui bem no coração de BH, ali pertinho da Praça 7. E o Centro Franciscano foi criado pela província como um local privilegiado para ajudar a fomentar as lutas em direção às questões do direito humano. Nós... São muitas as lutas, mas lá nós abraçamos principalmente três categorias. A ligada à educação popular, outra luta ligada à saúde e uma outra luta ligada ao meio ambiente. Eu moro em Betim, então eu estou bem próximo do último crime, e eu vi bem de perto isso, lá em Brumadinho, e isso respingou também na cidade de Betim, que é muito próximo. O Centro Franciscano, ele trabalha basicamente para a promoção da vida, e a vida de forma abundante. Então nós somos contrários a quaisquer tipos de situação que vem contradizer isso, ou seja, e a gente percebe que o sistema minerário que está posto no Estado de Minas é um sistema que promove exatamente o contrário, promove destruição e promove mortes, muitas mortes. Então nós viemos aqui na perspectiva de nos colocarmos à disposição do movimento, à disposição das deputadas. Nós temos um escritório aqui no centro, que esse escritório possa ser uma ferramenta, possa ser uma estrutura de apoio a essas lutas. Nós já temos uma presença franciscana muito boa, principalmente através do Frei Pedro, na região de Jequitinhonha, no norte de Minas, e nós queremos ajudar essa presença franciscana, esses enfrentamentos com o escritório e com a estrutura que nós temos aqui em Belo Horizonte. Então, a nossa estada aqui é para dizer que nós estamos à disposição com essa ferramenta e com as nossas possibilidades, com o pouco da técnica que nós temos e o muito da vivência pastoral que nós desenvolvemos aqui em Belo Horizonte. Eu quero parabenizar novamente a todos vocês e consolidar aí com vocês nessa luta, nessa busca por mais esperança e dias melhores. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, Lacy. E a C, agora Alexandre. Boa tarde para todo mundo. Bom dia, não almoçamos ainda. Mas hoje é o dia do lançamento da campanha Mineração Aqui Não, pela Vida dos Povos e das Águas do Semiárido, campanha contra a Sã e contra os outros projetos minerários de morte na região do Semiárido e do Jequitinhonha. Eu queria dizer aqui rapidamente que esse projeto é um projeto de... é uma manobra. na perspectiva política essa manobra, esse conluio que foi feito com o governo Zema e que foi objetivado nesse protocolo de intenção que a Ana Cláudia já destacou algumas questões aqui. É uma manobra também o próprio projeto. Primeiro, quando se analisa a história dele, primeiro era um projeto que não tinha barragem de rejeito. De repente, aparece uma barragem de rejeito com mais de um bilhão de metros cúbicos de rejeito. O projeto dizia que tinham 70 nascentes que iriam ser destruídas. destruídas. Hoje, o Neyarrima fala em 30. A barragem do Vacarias, na verdade, o conluio vem de um pouco antes do protocolo desse projeto na Supre. porque, se você for pegar os dados na Supre, você vai ver que já existia lá atrás um protocolo pedindo, um procedimento pedindo essa barragem de Vacarias dentro da Supre. Então, a barragem, primeiro, não existia essa barragem. Hoje, agora, essa barragem tem. A Sam diz que vai usar 6.200 metros cúbicos por hora de água. mas ninguém sabe se é da barragem de Irapé, que eles já têm uma outorga, ou se é dessa barragem de Vacarias. Ninguém sabe se essa barragem vai ser construída mesmo no projeto. Como vai fazer o licenciamento de um projeto que ninguém sabe ao certo qual é o projeto? Quando a gente pega o projeto de Riacho dos Machados, ele foi bem isso. acho que eles estão aprendendo, vai aprendendo com a morte dos outros projetos, das comunidades. Que no projeto inicial era a barragem de um rio, depois não tinha mais barragem, começou a tirar água das comunidades, porque não tem água na região para abastecer a mineração. Aí fizeram uma barragem no rio Rodeador, que são Riachos dos Machados, para perenizar o rio, que é outra mentira, porque o rio, depois da barragem, tem menos água. Então também não sabemos se essa barragem no Vacarias também é uma forma de manipular a comunidade dizendo que essa barragem vai para vir um projeto, um perímetro irrigado, isso e aquilo. A terceira questão que eu queria colocar é do fracionamento. A Sanja tentou fazer o licenciamento no IBAMA e não conseguiu. A avaliação do IBAMA foi boa, mas em alguns aspectos o IBAMA nem avaliou. E mesmo assim ele considerou como insustentável ambientalmente. Por exemplo, quando a gente, quando teve as audiências públicas, a gente perguntava para o pessoal do IBAMA, vem cá, mas como que a ANA dá uma outorga de mais de 50 milhões de metros cúbicos por ano em Irapé? Aí o IBAMA fala assim, não, quem analisa a outorga é a ANA, não é a gente. Nós não estamos nem entrando nessa avaliação da outorga de água de Irapé. Então, se o IBAMA fizesse, ele fez um bom trabalho e declarou inviável ambientalmente esse projeto, mas se o IBAMA tivesse uma análise mais aprofundada de qual o impacto que ele vai causar, porque o impacto não é só ali na cava, o impacto vai ser em toda a bacia do Jequitinhonha, porque praticamente não vai ter mais água para ter outorga no rio. Então, o projeto ele disputa com outros setores econômicos, por exemplo, o setor agrícola não vai ter mais água, ou qualquer outro, até inclusive o setor elétrico. Então, ele disputa, ele entra disputando essa água disponível que existe na região, principalmente ali na barragem. Então, eu li vários pareceres do IBAMA. O IBAMA nunca daria, se não tiver um processo de intervenção política, e que a gente já teve várias vezes no IBAMA, como, por exemplo, no Rio São Francisco, na transposição do Rio São Francisco, se não tiver um projeto de interferência política, o IBAMA nunca daria essa licença. Nunca daria. Porque esse projeto é um projeto inimaginável, o tamanho do impacto que ele vai causar. e agora a SAM fragmentou o processo e a LOTUS vem tentando licenciar o mineroduto pelo IBAMA. Todos os pareceres dos setores lá dentro do IBAMA, que são várias secretarias, todos os pareceres indicam que esse projeto deveria ser arquivado, o projeto da LOTUS. Todos eles. e aí chegou o presidente do IBAMA e deu uma canetada e autorizou, isso também sem convênio, sem nada, só um despacho, ele fez um despacho, uma folhinha, uma folhinha assim desse tamanho, dizendo que, não, mentira, umas duas folhinhas, dizendo que a Supri poderia fazer esse levantamento. Ou seja, foi uma canetada. Todos os pareceres do IBAMA dizem o contrário e veio o presidente indicado pelo ministro. E a gente sabe muito bem qual é o papel desse ministro de meio ambiente que a gente tem hoje no Brasil. Então, são essas manobras que a gente está identificando nesse projeto. Então, acho que seria interessante como um encaminhamento provocar a ANA com relação a essa outorga e também instalar um processo de avaliar, de investigar como que se deu esse arranjo, esse conluio para a gente chegar nesse momento prestes a... Prestes não, porque ainda não vão deixar a Supri, que também é uma vergonha, essa superintendência, porque prioriza. Prioriza o quê? Prioriza os projetos do capital, não é os projetos do povo, porque os projetos do povo, de barraginha, de agroecologia, isso aí fica tudo lá emperrado, não anda, mas os projetos do capital. Então, que possa ter algum mecanismo de investigação para trazer à tona o que está por trás dessa manobra. É isso, obrigado. Obrigada, Alexandre. Temos lá ainda Domingos e Alaide. Domingos e Alaide de Almeida, por favor. São os dois inscritos, nós fizemos, a gente, inclusive, pede desculpa aos demais que se inscreveram por conta do horário, não deu conta nessa audiência, mas a gente está aqui falando que é necessário ter outras audiências, com certeza esse assunto volta a essa casa com vocês no próximo ano. Domingos Lisboa e depois Alaide de Almeida. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todos. Eu queria agradecer a oportunidade que está aqui no momento. Meu nome é Domingos, eu sou militante do Mabro, sou visto da Associação da Comunidade do Amarão e representa 150 famílias na comunidade que vivem assustados por essa mineradora que já está com 13 anos, que já vem aborrecendo o povo nas comunidades. Então, o povo nas comunidades, tem certas pessoas que talvez a preocupação está tão grande que essa mineradora lá é por causa disso, que um polit que é o representante do Brasil assinar uma licença para uma empresa e para a região causar um amorto dentro dos gerais é complicado, porque o político, talvez, eu tenho que ganhar a política, eu tenho que levar a melhoria para as regiões, mas não causar a morte igual os governos que estão querendo assinar essas licenças. Então, e eu queria agradecer as autoridades competentes que talvez estão me ouvindo e os políticos competentes que é a favor do povo dessa morte que está querendo levar para as regiões da comunidade do Lamarão município de Pato Cavalho e Gromogol. Então, o que eu tinha de falar hoje é só isso que talvez tenha muitas pessoas que querem falar aí também e muito obrigado. Obrigada, Domingos. Vamos ouvir a Laide. Só um minutinho e a Laide. A Laide, só um minutinho por questões regimentais. Nós prorrogamos a nossa audiência por mais meia hora. Boa tarde a todos. Digo boa tarde porque o dia já se foi. Tantas e tantas vezes que a gente tem que vir aqui nesse local para sempre reclamar alguma coisa, sempre alguém infligindo nossos direitos. Eu nunca vi nenhum setor do governo apoiar o povo. Já vi, sim, no passado. Mas, hoje em dia, só se apoia empresa. se uma pessoa pequena for lá tirar uma licença para fazer uma roça para colher dez sacos de feijão que não é nada, não sai. Agora, para as empresas é rapidinho. Eu não sei por que é isso. Mas o que eu quero falar mesmo é da Infeliz, da Sam, que ela chega na... Por exemplo, nós temos associação. ao invés de ela convidar associação para uma reunião, ela convida alguns da associação para ir lá na reunião deles. Aí faz... Na escola, eles fizeram mais de cinco reuniões, só que eu contei. Um dia com as pessoas da escola, outro dia com parte da comunidade, outro dia com parte da comunidade de outro lugar, de outro lugar, e em vários lugares, no mesmo lugar, convidava pessoas diferentes para as reuniões. Quer dizer, foi o que foi dito aqui, as fragmentações. Muitas vezes, a pessoa não fala nada, deixa eles falar. Tem muita gente que é contra, deixa eu falar, deixa eu falar. Só que tem pessoas que eles vão na onda que eles vão fazer o que prometem. E nós sabemos que não vai porque eles não assinam nada para ninguém. É o contrário. Aqui, aqui nesse... Tem muita gente aqui, inclusive o rapaz que acabou de falar, que é minha testemunha, que eles sempre passam na casa das pessoas para assinar alguma coisa para eles, mas nunca eles assinar para nós. Quer dizer, são nossos direitos que estão sendo levados. E outra coisa que eu vejo uma lentidão na outra reunião que nós tivemos, acho que em julho, foi em julho, que... Aí chega um cara do Ibama lá na nossa... para resolver o negócio da linha de transmissão e diz que a reunião que nós fizemos não tinha chegado a lugar nenhum. aí eu falo assim, gente, o que nós vamos fazer lá? Será que nós somos um bando de desempregados? É um saco. É um saco. A gente tem que gastar nosso tempo que eu podia... Eu tenho obrigação na minha casa, assim como eu, todos que estão aqui. A gente vem e reclama, reclama, reclama. A gente não vê acontecer. porque Sam tem dinheiro, porque o pessoal da linha de transmissão tem dinheiro, mas nós não temos vida, nós não somos seres humanos, nós não somos nada. É lamentável. É lamentável que nós não somos nada. Zero à esquerda. Muito obrigada. Obrigada, Laide. Pessoal, a deputada Beatriz Serqueira se ausentou da audiência. O nosso... Nosso Fernando Haddad está em Belo Horizonte e ele está para uma atividade. Ela foi dar um abraço nele, mas deixa um abraço para todo mundo. Os requerimentos oriundos dessa audiência estão sendo assinados por mim e por ela. Eu gostaria de passar brevemente quais são esses requerimentos. Se porventura tiver outras pedidas de providência que não constam aqui, depois ou pode mandar na Comissão de Direitos Humanos, na nossa assessoria, ou com o Nilson, ou com o Glaucia, o pessoal que está da assessoria dos mandatos para a gente poder encaminhar. Um dos pedidos, nós estamos querendo que seja encaminhada a CEMAD e ao IBAMA, à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando que nós vamos encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência para esses órgãos, Defensoria Pública, o IBAMA e o CEMAD. Eu acrescentaria também ao Ministério Público, porque eles não estiveram presentes em função de outras agendas, mas é que é fundamental eles também acompanhem todo o processo de discussão e debate que fizemos hoje aqui. Depois, só refazer isso aqui, acrescentando esses dois. Nós também... Ah, está aqui. Seja encaminhado ao Ministério Público e ao Juiz Federal, Marco Fratesi Gonçalves, da Terceira Vara Federal, CIV e Criminal, as notas taquigráficas dessas reuniões, que tem por finalidade de debater os impactos. Esse juiz é o juiz que está analisando aquela ação que o Ministério Público impetrou na semana passada. A gente está também enviando para ele. Pedido de providência para que o governador de Minas cumpra integralmente os termos da Lei 23.291, especialmente no que tange à existência das comunidades tradicionais na zona de alto salvamento, garantindo informação adequada aos atingidos de toda a bacia. É que seja encaminhado ao governo do Estado o pedido de providência para revogar o decreto do governo do Estado nº 30, de 2014, que declara de utilidade pública terrenos situados nos municípios do Norte de Minas e do Jequitinhonha, área de implantação do projeto Bloco 8, para a passagem do Mineiro Duto, projeto Vale do Rio Pardo, da empresa Sul América San, que já caducou de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei Federal, 3.365, de 1941. Quer que seja encaminhado também ao governador o pedido de providência para anular o protocolo de intenções firmado em 10 de novembro de 2019 junto à empresa San, que prevê a execução do projeto Bloco 8 e disposição final de rejeito dos municípios do Norte de Minas e do Jequitinhonha, sendo considerado o maior empreendimento minerário do país, mas que ainda não possui licenciamento ambiental. Requer que seja encaminhada a SEMAD e pedido de providências para suspender o licenciamento do projeto Bloco 8, haja visto que a fragmentação desse projeto está sendo contestada por meio da ação civil pública e a competência de licenciamento é do IBAMA. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para se abstenha de emitir parecer técnico sobre o decreto do governo que declara de utilidade pública terreno situado no município do Norte de Minas e do Jequitinhonha para passagem do minério adulto, conforme previsto no protocolo de intenções para tratar do empreendimento denunciado pelo Ministério Público e que não possui licenciamento nos órgãos competentes e ainda que o decreto do Governador do Estado de 22 de 1 de 2014 já caducou de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei Federal 3.365 de 1941. São esses requerimentos algumas solicitações que foram feitas aqui como CPI de um processo que está em curso, ele não procede, não existe essa ferramenta aqui na Assembleia para se tomar essas providências, instalar uma CPI, são outros processos, nós estamos discutindo por exemplo um pedido de CPI para a Fundação Renova que atua na bacia tanto lá de Brumadinho quanto de Mariana, mas é um processo que no caso do licenciamento para a mineradora não se aplica no momento que nós estamos discutindo ainda o processo de licenciamento, processo de construção de consulta livre com as comunidades, o diálogo com a CEDESI e com a comissão que está aqui mais ou menos dialogando com a Comissão de Direitos Humanos que a gente possa fazer isso, não em janeiro que nós estamos falando que é recesso parlamentar e recesso do judiciário, mas é uma discussão que a gente devolve para, nós estamos falando para a comissão que vem construindo essas movimentações aqui na Assembleia, a comissão que ajudou a pensar também essa audiência pública com a lista de convidados, com a mobilização das comunidades presentes aqui nessa audiência. Então nós estamos entendendo que nós não estamos encerrando o assunto, todos esses processos de construção do protocolo, do processo de audiências públicas também nas comunidades, elas seguem na negociação já, nós já começamos a fazer esse processo de negociação e que a gente entende que, pelo que a gente viu em processos anteriores, mesmo tendo essas audiências públicas para compor um processo de licenciamento, a gente assistiu e acompanhou algumas reais armadilhas para o povo. Então nós estamos atentos a essas armadilhas que a gente já viu anteriormente e a gente junto com a comissão do Vale das Cancelas, as organizações que estão construindo o protocolo, o MAB, junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, a gente segue então nessa construção, pensando que em fevereiro com certeza a gente vai estar nesse assunto aqui na Assembleia e nas comunidades também, juntos e juntas. Então eu gostaria então de encerrar a audiência pedindo desculpas, mas agradecendo aos convidados, ao representante do IBAMA, ao Rodolfo da Semade, ao André Lima do IBAMA, à doutora Ana Cláudia da Defensoria Pública, à Filipe do MAB, à Laysa do coletivo Margarida Alves, à Luzia Alana da Comissão Pastoral da Terra, à Nenzão, à Daí Pereira, que é representante das comunidades tradicionais lá do Vale das Cancelas, à Orlando, que é presidente da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O Cleber estava presente, acompanhado pela CEDES, a CEDES já está em diálogo conosco e eu creio que a gente vai pavimentar um caminho de construção, mas entendendo que a gente precisa estreitar as relações e, nessa relação de reciprocidades, tratar esse assunto com a seriedade e a responsabilidade que ele exige. Então, a todos e todas, muito obrigada. Eu, então, já estou na hora do almoço, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui vieram, Rogério Corrêa, deputado federal Padre João, deputado estadual Charles Santos, a deputada Beatriz Serqueira, os convidados, o público presente, mas os que nos acompanharam também pelos canais de comunicação da Assembleia, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde, um bom almoço, um bom retorno, que Deus acompanhe cada um e cada uma e vamos fazer uma foto breve antes da gente dispersar para o almoço.